Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, dia das bruxas, e a gente vai sintonizar na previsão de novembro. Então, existe uma mística muito forte ali para o final de novembro, como uma área talvez perigosa ou intensa. Então, existem várias mitologias que falam sobre finalizações ali, a ideia da carta da morte, do renascimento. E esse mês todo, o final de outubro e o mês de novembro, ele acaba trazendo para a gente uma energia de pesquisa interna que é muito grande. E no final de novembro, bom, existe ali pela parte da mística egípcia, né, por exemplo, a morte de Osíris acontece ali, no final de novembro. E depois a gente vai caminhando até o renascimento dele, através da figura do próprio filho, né, de Horus. E, bom, e para a astrologia védica, o final de novembro, é onde a gente pega uma energia bem forte, assim, de escorpião mesmo. Bom, e que para muitos, né, no caso da ocidental, vai dar-lhe sagitário, mas a energia seria bastante de escorpião. Então, eu vou convidar vocês para entrarem nessa sintonia dos nakshatras aqui e vamos começar, então, com a Ashwini. O que esperar para quem tem Ashwini, Ashwini, para quem tem Ashwini numa posição preeminente, né, o que esperar aqui, o que pode acontecer em novembro? Pode acontecer em novembro. Ok, então, eu vou respeitar essas cartas que caíram aqui. Bom, em novembro vai ter uma espécie de comemoração, uma satisfação. Para alguns de vocês, pode ter a sensação, assim, acho que está na hora de conhecer uma pessoa bacana, ou na hora de pensar de uma maneira mais séria sobre o que é um relacionamento. Então, vai ser um momento de investigação, no sentido de, será que é um momento legal de buscar uma pessoa para construir comigo? Ou, se eu estou num relacionamento, como que eu posso deixar cada vez mais maduro, madura essa relação? Então, a parte relacional, ela vem muito forte aqui. Existe um pouco de dúvida, né, talvez... O que é legal aqui, deixar aquilo que não funcionou muito no passado, né, não entrar numa energia de frustração. Então, para vocês, o que eu sinto é que o que vai ter, assim, a oportunidade de viver a vida de uma maneira mais desapegada, sabe aquele estereótipo da vida de uma pessoa solteira? Então, não é que você vai ficar, né, nessa situação solteira ou solteira, mas talvez você tenha uma oportunidade de, por exemplo, fazer muitas viagens com amigos, ou ir a eventos que você ia bastante em outra fase da sua vida, enfim, pode ter uma certa conexão aqui com eventos que são... fazer alguns compromissos com coisas que são mais desapegadas, mas da sua parte uma sensação de querer uma coisa mais séria com alguém. Então, realmente eu vejo a proposta de uma viagem, né, aqui pode ser tanto a trabalho quanto com amizades, mas existe aqui um convite para que você participe de um novo grupo de pessoas, um... e pode ser que esse grupo, ele seja, claro, que ele contribua para você, mas o que eu sinto é a sua energia um pouco mais resistente aqui, mais determinada, mas assim, uma energia mais de paz, uma energia mais de... Ah, eu tô bem como eu tô, eu quero continuar aqui, eu quero me estabilizar um pouco mais na minha própria sensação de quem eu sou, na própria sensação de quem eu sou, de repente, você há pouco tempo conquistou um certo espaço, ou tá vivendo de um jeito que você ainda não tinha conseguido viver, então, o que eu vejo também, por exemplo, eu tô vendo uma teia de aranha, então, é como se você tivesse visto o resultado de muito trabalho que você já fez antes, e ao mesmo tempo que existe aqui a possibilidade de você, então, meio que usufruir de coisas que em alguns momentos você não pôde usufruir, então, porque quando a gente olha a vida, a linha do tempo de alguém, a vida de alguém, nem sempre a pessoa, ela viveu algumas experiências com uma determinada idade que a pessoa, que a gente espera que a pessoa viva, né, existem algumas coisas que são meio que determinadas, estereotipadas, e o que eu sinto é que você pode ter, assim, um sonho lá atrás, algum sonho que você tinha bem forte, você teve acesso, de repente, agora, e você ainda tá vivendo um pouco esse gosto de uma conquista, de um conforto, existe muito conforto aqui, em novembro você vai sentir muito conforto, mas você vai, de fato, ter uma dúvida aqui entre dois caminhos, talvez buscar alguém com quem você realmente queira construir, então, alguém que você enxergue, poxa, aquela pessoa ali, lógico que tem defeitos, porque eu tenho defeitos, todo mundo tem defeitos, mas aquela pessoa, acho que me colocaria pra frente, me faria evoluir, aquela pessoa me faria evoluir muito, e eu também ajudaria bastante aquela pessoa, então, pode ter um pouquinho um olhar pro passado, e tem uma nova oferta aqui, só que eu não vejo uma oferta tão consistente, e não porque o universo não quer te trazer uma consistência, mas é uma questão sua de livre-arbítrio, de decidir pra que lado, pra que caminho seguir, então, pode ter uma proposta de viagem, mas o que eu sinto é assim, a frase que vem na minha cabeça é, acabei de chegar em casa, como que eu vou viajar de novo? Acabei de chegar em casa. Tem uma sensação de, eu acabei de ficar, de recuperar o meu fôlego pra algumas coisas, não sei se eu quero me envolver com confusão, bagunça, enfim, com algo que é tão rápido, com tanto movimento assim, mas eu vejo uma viagem aqui em jogo, uma viagem bastante grande, eu tô vendo um avião também, então, de fato, novembro vai fazer você pensar em grandes viagens, não são, lógico, pode ter assim, um outro tipo de convite, também pequenas viagens, mas tá vindo uma outra muito maior, e aí pra alguns de vocês pode ser simplesmente uma viagem pra um lugar, uma viagem de um jeito, e pra algum lugar que você deseja há um tempinho, e pra outros pode ser até uma proposta, de repente, de trabalho num lugar diferente, ou uma conexão de trabalho com pessoas estrangeiras, então, isso é bastante forte em novembro, e eu vejo, como eu falei, uma satisfação muito grande, alguns sonhos que você vem vindo já há algum tempo conquistando, conquistando, mas existe um, ainda, existe aqui um foco numa importância de relacionamento, então, dependendo de que área, de que fase da vida você tá, talvez você sinta em novembro uma vontade de ir a fundo com alguém, né, de pensar assim, ah, eu não tenho tempo pra coisas que são fúteis, eu realmente gostaria de algo que traga profundidade. Pra quem tem barane forte aqui, pra quem tem barane forte, o que a gente pode esperar de novembro? O que a gente pode esperar de novembro? Ok, eu tô vendo alguma coisa que eu não sei definir que formato seria, acho que, mais ou menos, de um ovo, mas eu acho que é um símbolo, é como se fosse um, esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, eu não sei se é como uma letra grega, mas, enfim, o que vem na minha cabeça é algo como se fosse algo que está para nascer, então, pode ser, literalmente, uma espécie de uma gravidez, é, ou de ter que lidar com uma pessoa que está esperando um nascimento, tá, então, é, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas é esse símbolo. Então, pra quem gosta de procurar os símbolos, talvez tenha algum sentido nisso, mas, pra mim, o que vem agora de momento é a ideia de algo que está para nascer, pode ser que em novembro vocês tenham, de fato, um contato muito próximo com alguém que vai ter, vai, né, que vai dar a luz. É, eu realmente sinto que é um pouco mais nisso, de ter um contato com pessoas que estão grávidas, ou, no seu caminho, existe mesmo a chegada de uma criança, mas pode ser também aquela ideia de criar ou colocar alguns projetos pra fora. Eu sinto que é algo mais concreto mesmo, de ter um contato com crianças que estão para nascer. É, ao mesmo tempo, me vem muito a ideia de algo que é fechado, de ficar um pouco mais isolado, um pouco mais, assim, de desejar uma proximidade com um pequeno círculo ali de pessoas. Existe um chamado aqui. Existe um chamado pra que tenha, pra que exista uma, uma flexibilidade, né, pra que as coisas fiquem um pouco mais flexíveis. De fato, pode ser que você vá em algum chá, revelação, sabe essas coisas de criança, assim, chá, revelação, e que você tenha, assim, acesso a um ambiente um pouquinho mais conservador. E como eu sempre falo pras pessoas, assim, algo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, de observando e tudo mais, e com os meus erros, enfim, observando as pessoas, é que todo mundo tem uma função, né, então, quando a gente olha energia, mesmo nas cartas de tarô, ou a gente vai estudar qualquer linha de ciências ocultas, existem energias ali, e muitas vezes as pessoas categorizam como boas ou más. Eu não acredito nisso, eu acho que a dose faz o veneno. Então, todo mundo tem um papel, né, eu sempre falo, o mundo da tradição, de conservar, ele tem uma função, para que a gente não perca a memória, para que a gente saiba de onde cada coisa veio, né. Então, o que eu desejo, assim, é que todo mundo possa ter essa possibilidade de encontrar o que é melhor dentro de si, porque não tem bom, né, ou mal. E aqui, pode ser que você frequente alguns lugares que são mais conservadores, mas tem um pedido para que você, talvez, flexibilize um pouco a sua mente. Então, para que você olhe aquele ambiente, de repente, de uma outra maneira. Para que não tenha... Uma coisa que é tão forte para a Barane é uma lição sobre julgamento, né. Então, como toda lição, é algo que, às vezes, a gente demora para afinar, para deixar impecável. E Barane tem uma função de certa forma de educar. Então, a ideia aqui é, talvez, entrar em alguns ambientes, mas não concluir rapidamente as coisas. Então, em novembro, vai ser sobre não concluir as coisas rapidamente. concluir que eu falo é de não ter um pensamento sobre algo ou alguém logo de cara. Ter um pouco mais de paciência. Existe aqui a ideia de dar o benefício da dúvida. Pode ser que vocês tenham algumas finalizações, alguns rompimentos mesmo com pessoas, amizades, enfim, coisas que não iam muito para frente. E aqui, a ideia é assim, a finalização, ela não necessariamente é ruim, o que a gente estava falando. Mas, guardar mágoas ou ranços, isso é ruim. Porque uma coisa que a gente não pode fazer é esperar que a pessoa, que uma outra pessoa tenha o mesmo sistema de pensamentos ou os mesmos valores que a gente. E a vida, o universo, ensina bastante, né. A gente vai... Onde a gente erra, a gente recebe o karma de volta. Isso é incrível, né. Eu consigo... E quanto mais a gente se aperfeiçoa nessa percepção, mais a gente percebe nossa, isso aqui está acontecendo comigo porque eu não deveria ter feito aquilo ali que eu fiz. Então, a gente consegue ficar mais ali em sintonia com o autoconhecimento. Então, a melhor maneira de lidar com algumas finalizações que vão existir em novembro aqui, entre, talvez, amizades e, quem sabe, alguns altos e baixos até em relacionamentos, a melhor maneira é assim. Não tentar entrar num laço que... Assim, num laço de apego que envolve uma certa... Tentar fazer a pessoa pensar como a gente. Respeitar mesmo. Se você quiser finalizar algumas coisas, finalize de verdade. O que é finalizar de verdade? Simplesmente a gente não combina, não tem afinidade. e cada pessoa precisa ir pro canto, pro próprio canto, mas de um lugar, assim, de tranquilidade, né? De paz. E não como algo que é... Ai, porque essa pessoa é horrível e não sei o quê. Então, nesse sentido, eu diria pra desapegar. Existe uma sensação aqui de desapego, mas não focar num certo ranço, né? Não focar em algo que vai ser... Não ficar ali, não terminar algo e ficar esperando que a pessoa fale com você. Porque isso seria entrar num jogo, né? A ideia, um desapego aqui talvez seja importante com relação a algumas coisas. É, total. Então, aqui, novembro vai ser muito sobre como lidar com a vida quando eu não estiver no controle. Então, realmente, novembro pode ser pra quem conseguir aproveitar muito bem essa energia um momento de diversão. Um momento de se permitir mais. De, talvez, até iniciar alguma espécie de terapia. Uma espécie de terapia, assim, pra... Ah, assim, quando a gente tenta ter o controle das coisas, então, a gente tem um costume de carregar algumas coisas nas costas. Então, o que eu sinto aqui é, assim, se colocar como uma pessoa mais vulnerável, mais simples. Então, alguma pessoa... Você pode fazer uma terapia no sentido de conhecer alguém que escute sobre quem é você. Que escute quem é você, escute as suas questões. E que... E essa pessoa provavelmente aqui vai abrir bastante a sua mente e vai ser um mergulho intenso aqui no autoconhecimento em novembro pra quem souber aproveitar. Vai ser um momento de limpeza. É isso. De limpeza e trabalhar demais as energias do... Como ficar bem não tendo controle das situações. Como ficar bem sendo um pouco mais vulnerável. crítica, pra quem tem planetas fortes aqui em crítica. O que esperar em novembro? Em novembro vocês podem fazer algumas viagens diferentes, por exemplo, como... Eu tô vendo uma cabana, então pode ter alguma coisa... De repente, você vai em algum lugar que tem uma lareira, você vai em algum lugar que é um pouco mais rústico. Você vai receber algum convite que vai te deixar um pouco mais próximo ou próxima da energia xamânica, do xamanismo. Eu também vejo aqui a imagem de um acampamento. Mas a conexão com o mundo com o mundo dos nativos é muito forte aqui. Então, acredito que em novembro você tenha algumas experiências até de ficar numa roda, escutar algumas histórias, histórias antigas e se divertir. Talvez você vá de fato pra um lugar que, como eu falei, um sítio, um lugar que tenha uma conexão um pouco mais rústica. E eu sinto de verdade a sensação de acolhimento. então novembro vai trazer pra você uma sensação de amor, de que você é uma pessoa muito amada. É como se você fosse sentir que encontrou um lugar a que você pertence. Então, um lugar de pertencimento. Eu sinto como se você também se sentisse e voltasse a ser criança. Uma sensação de nossa, nossa, como era gostoso estar nessa determinada fase da minha vida. Tem algo sobre sentir isso, né, de voltar a ser criança. eu também vejo um pouco essa coisa de passar algumas noites frias, mas não de passar frio. Então, de você estar ali conversando com alguém e tem alguma coberta, alguma manta. Por isso que a sensação de acolhimento ela é muito forte aqui. E eu sinto de fato felicidade. Não é satisfação. não é uma coisa assim, ah, ganhei um prêmio, estou orgulhoso de mim. Não, eu sinto felicidade, acolhimento, amor. E pode ser que você tenha que cuidar de alguém, de uma pessoa muito próxima, talvez uma figura mais feminina, que alguém precise da sua ajuda, mas não que vá, não é uma pessoa que vai jogar os problemas em você, mas alguém ali, uma pessoa muito próxima a você, que vai precisar também de um certo abraço, de enxergar as coisas. As notícias correm rápido, o que eu sinto é que em novembro as notícias vão correr muito rápido e você pode enxergar até uma pessoa muito próxima a você, se antes em algum momento você enxergou essa pessoa como alguém que de repente era uma pessoa, você pode ter enxergado alguém um pouco mais, ah, essa pessoa é bruta, essa pessoa é muito dura, eu não sei o que, você vai enxergar essa pessoa com outros olhos, com muita inocência e você vai ter vontade de ajudar, de cuidar de alguém aqui. Eu vejo parcerias mesmo, eu vejo parcerias parcerias e eu vejo a ideia de que em algum momento você estava com medo de seguir alguns caminhos, esses medos eles são até, talvez alguns medos materiais também, eu acho que assim, talvez em parceria você fique com menos medo, né, então, uma coisa que eu sinto também, é que em alguns momentos talvez você esteja mais acostumado a não tomar uma atitude, então, do tipo assim, sabe quando a gente às vezes fica meio travado, eu sei porque já aconteceu isso comigo, de repente não saber o que fazer e assim, simplesmente fica num total silêncio assim, e aí chega o prazo de algumas coisas começam a chegar, começam a chegar, então o que eu sinto é que em algum momento aqui de novembro, talvez você tenha que entregar algumas coisas e você fique um pouco com um pequeno medo de entregar alguma coisa, de repente, achando que achando que aquilo, enfim, ou uma dúvida sobre o merecimento, sobre quanto que você merece de alguma coisa ou não, mas tem algo sobre, você vai precisar, você vai querer descansar, mas vai ter que fazer alguma coisa, vai querer ficar em paz, mas vai ter que entregar alguma coisa, e o que eu sinto é que você vai ter uma grande, assim, uma grande movimentação no que diz respeito ao medo, então muitos medos vão ficar pra trás, é como se, não é nem que você vai ficar super protegido, o que eu sinto é assim, é a pessoa que de repente tá ali caminhando numa rua, né, com pouca iluminação, mas se sente bem protegida, então você tá caminhando por lugares que você não conhece, mas tem uma proteção forte, e com certeza um certo receio aqui, um certo medo financeiro, vai ser bastante trabalhado, né, eu ainda não vejo também que é o momento total da colheita, mas como eu falei, eu vejo uma sensação de felicidade muito forte, então novembro vai ser tudo sobre sentimentos, né, sobre trabalhar bastante ali os chakras mais básicos, sentir segurança, sentir amor. O que aparece pra Rohini, o que aparece para Rohini, acho que Rohini vai ter aqui em novembro uma reorganização bem mágica, então eu sei que é um nakshatra que, bom, ele é pura criatividade, né, ele é assim, quando o Rohini precisa de alguma coisa, com certeza vem uma ideia ou aparece uma oportunidade ou as coisas elas fluem na criatividade, né, nas ideias. Então, mas o que eu sinto é que essa grande mudança ela tem muito a ver com o mundo da magia e quando a gente pensa assim na magia pensando nas questões da astrologia indiana, a gente está falando dos mantras, a gente está falando talvez de cristais, né, que seriam as pedras preciosas, enfim, tudo que a gente usa para facilitar um pouco alguns momentos que são difíceis, então, de repente, a conexão com a vibração de um deus que a gente gosta muito e uma coisa que eu gosto muito de ver é que os deuses eles são como anjos, como arcanjos, né, eles estão sempre abaixo do supremo criador e eu gosto de ver nas diversas culturas aquilo que se repete, então, pode ser que em novembro você sinta uma conexão muito forte com algum anjo, algum deus hindu, mas tem algo sobre entender a energia aqui de Brahma, que é a deidade de Rohini, num nível mais de manifestação mesmo, né, do tipo de fazer um teste, faça um teste, né, eu sei que para a gente manifestar tem que ter, não adianta só rezar, tem que, não adianta só fazer mantra, tem que trabalhar, mas eu sinto você numa conexão maior com a energia em si, e como para alguns, para alguns vai ser um momento muito diferente, pode ter uma questão aqui de limpeza, então, eu estou enxergando veias, né, pode ser a ideia de você precisar de repente enxergar o seu nível de colesterol, mas tem algo sobre uma limpeza e é uma limpeza que ela não é só material, ela é bastante energética, então, pode ter em novembro uma predileção por cores que são mais escuras, porque são cores que ajudam a fazer essa limpeza mais energética de coisas que, de situações, enfim, padrões que a gente faz, atitudes que a gente tem, ou atitudes que a gente vê dos outros também, e começam a perder o sentido, então, tem algo aqui sobre uma grande limpeza mesmo que vai acontecer em novembro, e uma conexão talvez maior com a tua espiritualidade, mesmo que você já tenha isso tão forte, afinal, até você tá aqui, mas a gente sempre consegue entender em vários outros níveis, o tempo todo algumas caixinhas elas vão se abrindo, então, eu sinto que vai acontecer algo nesse sentido aqui, pra alguns de vocês talvez seja até o momento em que você vai querer fazer algum procedimento, porque às vezes quando a gente sente alguma inquietude, e sente que algo tá transformando dentro da gente, seja uma mudança no corpo, a gente às vezes gosta de um, de procurar uma âncora em alguns lugares, a gente gosta de procurar uma segurança em alguns lugares, então, o que pode acontecer também é que você acabe mudando um pouco o seu estilo, comprando roupas diferentes, ou aderindo algumas coisas no seu estilo, estilo de vida, na sua rotina, que antes você não fazia, então, tem algo assim, talvez seja uma fase até mais misteriosa sua, e que as pessoas vão notar, vão notar, vão pensar assim, nossa, o que aconteceu ali? O que mais? O que vem aqui pra novembro? Eu também tô vendo um buquê, então, pra alguns, pode ser a reaproximação de uma pessoa amorosa, uma proposta, podem ser assim, muitas opções, né? De repente, até você pensando, nossa, mas eu achava que isso aqui tava tão distante, e na verdade, aquilo bate na sua porta. Então, eu sinto que são alguns sonhos se tornando realidade, e coisas que você, aqui vale a pena sempre voltar, pensar ali, olha um pouco pra trás, e pensa, o que que você já, você vive hoje, que um dia você não acreditou que pudesse viver. Então, o que acontece hoje na sua vida, que você já pensou que seria impossível. Então, eu sinto que aqui pode ter uma, uma pequena noção assim, nossa, eu pensei que essa pessoa jamais falaria comigo, e a pessoa vai falar com você. Tem algo de divertido aqui, eu também tô vendo uma coisa muito específica, lógico, isso aqui não vai ser pra todo mundo, mas, sabe aquelas roupas que são de, é, como que a gente chama isso nos filmes? Enfim, não tem aquele pessoal que faz roupas de época, que acaba cuidando dessa parte de, da vestimenta ali de um filme? Então, pode ter uma conexão aqui em novembro também muito forte com o estilo mesmo, com a ideia de costura, se interessar por alta costura, se interessar por algumas peças que são muito únicas, ir a algum museu que tenha roupas antigas, tem algo aqui, o tempo que me vem na cabeça é o século XVIII, é um tempo assim, talvez onde existissem alguns grandes saias, existissem espartilhos, coisas assim, até porque a gente está na energia aqui da raia de espadas, então você pode se interessar por coisas que, é, também, não que você vai se interessar por isso, mas você pode estudar de repente, cair em algum artigo, ou pode contribuir para você entender as formas ali de tortura ao longo dos séculos, e pensar em como que o ser humano, ele tinha uma inteligência para isso, ou se interessar por essa questão histórica, e como romper com, como pensar assim, romper com esses padrões aqui de dor, né, então, para a Arohine, eu realmente vejo uma certa, de ter que olhar para uma dor, ou ter que olhar para um processo, toda uma questão histórica, que era um pouco mais difícil, que envolvia a dor, e como usar isso para a sua própria libertação de algum padrão, que vai te ajudar muito a ter essa, uma grande elevação energética. Ok, o que esperar para a Mirigashira? Bom, eu estou vendo um moinho, então, algumas coisas que vêm de uma maneira um pouco mais mais tranquilas, é como se, não é que o que tem por vir é tranquilo, talvez você esteja mais tranquilo na sua vida, então, é como lidar, assim, sabe aquela ideia do moinho, daquele círculo que fica, das hélices, não sei como a gente chama aquilo que fica girando, girando, é como se aquilo fosse projetado para lidar com a velocidade, enfim, do vento, então, não é muito sobre, ah, tudo está tranquilo, mas você está tão tranquilo que até uma tempestade parece mais tranquila. Eu vejo algumas flores também, então, você pode se conectar mais com a linguagem das flores, né, das plantas aqui em novembro, é, e uma apreciação mesmo bem forte com aquilo que já morreu, então, é, aquelas pessoas que de repente colecionam, colecionam espécies de insetos que já morreram, espécies de borboletas, é, que, ou que vão, por exemplo, que, é, que apreciam, nossa, né, esse peixinho aqui ele existia em tal época, existe algo aqui sobre apreciar a evolução dos animais, e sentir paz, assim, nesse processo da vida, nesse entender a vida e a morte, né, então, existe essa, essa apreciação aqui bem grande, é, talvez as linguagens dos animais fiquem mais, né, fiquem mais fortes aqui com, com você, então, de repente, você vai ver muitos insetos, vai ver muitos animais, vai sonhar muito com eles, e eu sempre falo, cada um tem uma mensagem, né, cada um traz uma mensagem, então, assim que você vir, nossa, eu vi uma libélula, nunca vi, nunca vejo libélula, vai procurar o sentido da libélula, tem sempre uma informação, é, assim que Deus conversa com a gente, tudo tá muito conectado, e eu sinto, talvez, até essa tranquilidade, ela venha muito, de uma sensação de observação da vida, né, o nascimento, o crescimento, a vida, a morte, o renascimento, mas especialmente através da vida dos animais, então, é algo que pode ficar bem forte aqui pra você. Pode ser que vocês tenham a oportunidade de fazer algum mergulho, né, de, a ideia de, ah, vai mesmo fazer um mergulho, lá, tal, no mar, é, existe também um, é, eu penso nisso, é como se você tivesse tendo um contato maior com o ecossistema, então, isso aqui vai ser bem forte em novembro, especialmente, mais da metade pro final de novembro, e o som, o som desses lugares, o som pode ficar muito, também, muito forte na sua vida, de entender o som dos animais, talvez você pense assim, como será que é a comunicação, como eles se comunicam, né, qual que é a linguagem deles, isso é muito forte aqui. Então, o que eu posso perceber é que, assim, é um mês que não vai ser muito egocêntrico, é um mês bem focado na observação do mundo, como se você fosse uma pessoa que caminha e observa o mundo. é um mês também de sair da caverna, então, eu, desculpa, eu sinto que tem essa coisa de observar o mundo, então, vai ter a necessidade de fazer alguns passeios mesmo ao ar livre, com as medidas necessárias, com tudo que você precisar, mas talvez você sinta esse chamado de caminhar, eu vou andar num parque, eu vou andar perto do mar, eu vou observar, eu vou até conversar com pessoas, vou conhecer algumas pessoas novas e enxergá-las de uma outra maneira, vai ser bem legal, eu sinto a total noção de observação aqui, de repente, você vai até um lugar onde você possa observar as estrelas mesmo, onde tenha um telescópio, algo que te permita fazer isso com precisão, de repente, você vai visitar um museu de astronomia, física, e vai entender mais também sobre isso, mas a observação é muito forte aqui, e a ideia de sair aqui da caverna, mas não necessariamente é aquele período que você vai borboletear, não é o período das festas de curtição, é um outro tipo de sair da caverna, é, é muito interessante isso. Ardra, para quem tem muitos planetas aqui em Ardra, olha, eu já estou vendo a imagem de Shiva, que é uma energia aqui de Ardra, então, o que eu já sinto é que Ardra não vai estar aqui em novembro naquela energia mais destruidora, que é tão necessária para a vida, né, eu falo que a energia de Ardra, ela, ela é essencial para que a gente não perca a noção, né, por exemplo, para que a ambição não fique sem limites, para que a raiva não tenha limites, para que, enfim, tudo que sai ali da medida precisa de Ardra, né, então, Ardra coloca um limite nas coisas, coloca, toma uma, revoluciona aquilo que não é positivo, então, mas eu não sinto que vocês estarão nessa energia mais ativa, então, para vocês, novembro vai ser mais meditativo, vai ser um momento de muita reflexão. Aqui, alguns de vocês podem ter algumas experiências com o ar, então, de repente, alguns vão se interessar por coisas que estão no ar, que vão pular de paraquedas, ou vão querer voar mesmo, fazer alguma viagem de avião, não sei, helicóptero, vão querer fazer, existe uma conexão com essa coisa de estar flutuando, mas com uma certa velocidade, então, se você não for participar de uma experiência assim, novembro, talvez você acabe se interessando por esses assuntos de alguma forma. Eu também vejo muitas ideias aqui, luzes, pode ser que você tenha uma conexão muito forte com as temáticas do Star Wars, por exemplo, mas você pode ir a fundo ali, buscar algumas coisas de mitologias que são apresentadas em filmes, mas tem algo de contemplar a própria paz interior, tem algo de, existe uma viagem aqui, mas é uma viagem muito mais no sentido astral, vocês podem realmente aqui começar em algum curso de física, de entender por exemplo, enfim, física quântica, várias teorias, teorias das cordas, coisas nesse sentido, podem ficar bem fortes aqui para vocês em novembro, o que mais? A flor de lótus também está aparecendo muito aqui nas minhas visões, então provavelmente você vai se sentir assim, renascendo, então eu vejo um desabrochar, eu vejo uma sensação de alta expansão da consciência, alta mesmo, então é uma coisa muito cósmica, então de fato assim, novembro não é um mês de atividade, não é um mês de trabalho, vai ser um mês assim, de mesmo que você trabalhe, lógico, a gente não pode parar, você vai ter assim, uma expansão de consciência enorme, eu não consigo nem traduzir direito em palavras, mas o que vai te trazer uma sensação, talvez aquela sensação assim de tudo importa, mas na verdade nada importa, porque tudo já aconteceu, a vida ela é um filme, então eu não preciso me desesperar com muitas coisas, tem essa sensação aqui. Eu estou vendo uma pessoa também, uma pessoa escondida, então o que que é isso? pode ser no caso você, você mesmo, você vê que essa é uma grande imagem daquilo que a gente estava conversando agora, a ideia de uma meditação tão profunda, a Atman, a conexão com a alma, no sentido de que a alma está absolutamente conectada com todo o universo, então olha só essa expansão aqui, incrível, gigantesca, e aqui cria é uma energia de foco, então eu vejo um foco interno, um foco no seu interior, então pode ser que as outras pessoas, enfim, as outras pessoas fiquem um pouco, não que você não vá dar atenção, mas elas fiquem um pouco em segundo plano, e eu vejo uma conexão muito bonita aqui também em novembro para vocês, então pode ser que você encontre uma pessoa com quem de fato você entre num romance, para quem não está com ninguém, e para quem quer também, ou simplesmente alguém com quem você desenvolva uma grande grande amizade, e que também tem algumas práticas como essas de meditação, ou algo que faça com que entre dentro de si, a ideia de que as coisas vão acontecer de um jeito muito interno para vocês aqui em novembro, então é uma energia muito legal. para quem tem punar vaso forte no mapa, vamos ver, bom, para quem tem punar vaso forte no mapa, pode ser que vocês se conectem com pessoas estrangeiras, que vocês, ou vocês de repente vão trocar, vocês vão trabalhar para alguém, para uma empresa estrangeira, ou vocês vão tentar de fato expandir isso, vão conhecer alguém que conhece alguém, que trabalha num lugar, num outro país, mas eu vejo assim, a ideia de fincar uma bandeira, sabe como aquela coisa, o que vem na minha cabeça assim, aquela coisa do homem que vai para a lua e coloca uma bandeirinha, cheguei, então o horizonte ele também está muito forte, eu acho que existem algumas coisas que podem assustar vocês em novembro, talvez seja o medo da imensidão, um chamado também, em novembro você vai sentir um chamado muito forte para ir para outros lugares, e você pode sentir muita dúvida, será que isso é para mim, será que eu não estou me desviando do meu caminho, então aqui o conselho para novembro é assim, para saber se alguma coisa faz bem para a gente, uma técnica que eu uso é, depois que eu estou longe de uma pessoa que me trouxe uma ideia, que naquele momento eu fiquei na dúvida, quando eu fico longe, o gostinho que fica para mim, a lembrança, é uma coisa negativa, ou na verdade é um certo carinho, é uma coisa boa, então o gosto que fica no final, ele ajuda demais a entender se aquilo é de fato positivo ou não para a gente, mas eu sinto um horizonte chamando vocês, então pode ser que você tenha de fato que fazer uma grande mudança, mudar de casa, mudar de lugar, de trabalho, de país, tem algo nesse sentido, para alguns de vocês também vai ser uma grande fase de ter uma conexão de talvez pesquisar coisas que são do nível do extraterrestre, então por exemplo pesquisar se existe vida fora da terra, pesquisar esses assuntos e algumas coisas vêm naturalmente para a gente e a gente não tem que nem pesquisar e aí podem ter algumas teorias bem doidonas que você fala assim meu Deus isso é demais para minha cabeça não dá não acredito então eu estou rindo porque é isso o que eu sinto aqui em novembro vai existir um pouco de medo da imensidão tem algo sobre tempo também o tempo vai ser muito importante o tempo está correndo pode ser que você fique com medo do tempo correr muito rápido então novembro pode te trazer um pouquinho de ansiedade mas eu vejo num sentido de que a vida está cobrando de você um sair de um certo lugar que você já conhece ir além e talvez isso te assuste assusta mesmo quando a gente pensa assim será que eu dou conta disso claro que dá te dá conta sim também eu estou vendo algo sobre DNA então novembro você vai ter um forte interesse em saber sobre seus ancestrais quem era seu bisavô tataravô você pode descobrir algo muito importante sobre alguém na sua família que casou com uma outra pessoa X numa época X assado e você vai entender muitas coisas sobre alguns comportamentos seus através desse olhar para o passado é isso mesmo então novos horizontes né uma sensação assim não tá bom é eu acho que se eu tiver aqui a minha fé né eu acho que tudo vai correr bem tudo é possível então é isso vai ser muito sobre você enfrentar alguns medos e expandir horizontes especialmente coisas que vão ter um impacto ali na sua vida material também a vida material que eu falo é o apoio o suporte que a gente tem de outras pessoas outras situações e que trazem aquela sensação de segurança para quem tem puxa forte no mapa e que novembro vai trazer para vocês para vocês Puxa pode precisar de um pouco mais de descanso. Então, é como se aqui em novembro vocês quisessem alguém para abraçar. Então, pode ter um pouco de cansaço, um desgaste mental, assim, trabalhou muito nos últimos tempos e gostaria que alguém fosse ali te dar um certo apoio. Então, vocês podem também ficar muito desapontados com alguma questão, com alguma pessoa, enfim. Eu estou vendo uma lágrima. Então, a ideia é assim, quando essa questão acontecer, é pensar por que eu estou desapontado. Foram expectativas que eu criei, eu estou enxergando a pessoa com os meus próprios olhos ou, de fato, eu vivi uma situação que não foi legal, não gostei e quero distância dessa pessoa. Então, eu gosto de pensar que tudo que a gente vive, a gente tem que viver mesmo, sentir. Mas a gente tem que tentar trazer à tona, trazer para a razão esses sentimentos, até para a gente poder trabalhar, trabalhá-los. Então, o que eu sinto é que, assim, você vai precisar conversar muito em, muito, não é solidão, eu não queria dizer solidão no sentido de ficar se sentindo sozinho, não. Mas conversar assim, você sozinho, conversando com alguém, sabe? Quando a gente conversa com Deus, eu sinto vocês pedindo algumas respostas. Talvez alguém não tenha te dado uma resposta sobre algo, talvez você precise de um certo fechamento sobre alguma questão. Alguma dúvida que estava aqui atrapalhando, pode ser que em novembro você receba algumas notícias que você já estava ali esperando. A ideia é que tome um pouco de cuidado com locais fechados, todos os lugares que tragam a sensação de aprisionamento. Aqui vai ser legal você tentar trabalhar as suas energias sempre para a luz. Então, novembro vai ser um mês um pouco mais auto-reflexivo em linhas gerais. E aqui é legal que você sempre se rodeie de muita luz, para que a sua vibração fique lá em cima. É, eu vejo realmente assim, né? A roda da fortuna, ela acaba trazendo alguns enfrentamentos que são para que a gente se mova. E normalmente acaba falando sobre alguns laços que são mais do nível do aprendizado. Então, que seriam aqueles laços kármicos que a gente fala, né? Então, aqui de fato pode ter alguma questão para você trabalhar o desapego. É, desapego e cura. Existe aqui, existirão muitas oportunidades de ter um pouco mais de compreensão. Ser uma pessoa bem receptiva. Então, pode ser que novembro faça com que você enxergue mesmo os desafios como algo ali que, na verdade, vem trazer uma libertação para você. Então, para que você tenha, sabe a ideia de trabalhar o perdão e o auto-perdão? Essas duas coisas, né? Então, aqui de fato o mundo das emoções vai estar muito aflorado. Por isso que, quando a gente está num mês mais sensível, é legal a gente já se preparar para quê? Para não deixar as emoções guiarem, né? Para que a gente não se perca ali. Não pense que aquilo ali é o mundo todo. E pronto, e acabou. Então, tem algo sobre se rodear de cuidados, se rodear aqui de, talvez até, de repente, a sua mãe ou alguma pessoa, né, de figura materna para você, possa ter um grande papel para você, possa te oferecer um certo carinho e talvez algumas palavras, algumas verdades, né? Algumas coisas assim, alguém te ajude a lidar com alguma situação que você pense, ah, eu estou cansada de lidar com isso aqui. E alguém venha e traga uma solução, traga uma resposta para você. É, é isso mesmo. Eu vejo a espera e uma resposta. Talvez a resposta, ela tenha, ela venha mais para o final do mês, mas existe uma certa espera aqui. E eu vejo, de fato, como se os seus guias, os seus anjos, ou qualquer que seja a sua crença, né? Quem te dá um apoio energético, espiritual, e até mesmo uma mãe, uma figura materna, esteja aqui desejando que você saia do casulo, mas você vai para um processo aqui. Existe uma pequena sensação de luto e que ela vai... A sensação de luto que eu falo não é que você vai, né, perder uma oportunidade, perder alguém. A ideia é, existe uma longa reflexão aqui em novembro, e uma pessoa muito querida vai te ajudar a resolver algumas coisas, porque talvez você esteja mais cansado, cansada, e não esteja enxergando ainda com clareza algumas respostas e algumas soluções para questões importantes na sua vida. Então, uma pessoa muito querida vai te ajudar a enxergar uma questão que, de repente, já tirou o seu sono em algumas noites. O que esperar para a Achlecha? Em novembro, o que esperar para a Achlecha? Bom, tem algo sobre um grande avanço aqui no mundo... Como que eu chamaria isso? No mundo de encanto. Existe um encantamento maior aqui em novembro, né? Então, você pode viver muito, assim, coisas que você um dia só... Você um dia visualizou, e aí essa visão, ela se torna concreta. Então, tem algo sobre... Existe um testar aqui, o que eu sinto. Em novembro, você vai testar muitas coisas, e eu vejo uma pessoa vindo atrás de você, uma pessoa vindo fortemente atrás de você. Então, pode ser uma pessoa bem no sentido da paixão. A paixão, quando a gente fala, é uma energia de fogo. Eu sinto alguém te procurando. Alguém vai procurar por você. Alguém ou mais de uma pessoa. Mas vai vir forte, vai vir rápido, tentando te procurar. Então, uma coisa, se você quiser, né? Também, se você quiser viver essa coisa com essa pessoa, você vai ter que se fazer achar. Porque o que eu sinto é que existe um pouco uma energia de bastidores. Como se você estivesse ali nos bastidores de uma grande produção. Isso não precisa ser só no nível romântico. Então, imagina que você, por exemplo, um dia visualizou uma espécie de trabalho. E agora, esse trabalho, ele está vindo à tona. E eu vejo gente te procurando, mas precisando saber te encontrar. Porque a visão que eu tenho é como um fundo de um lago. Como se você estivesse lá embaixo. E lá embaixo desse lago, você está trabalhando. Trabalhando. E você enxerga o mundo através de uma bola de cristal. Ou seja, eu sinto uma energia muito indireta de lidar com o mundo. É quase que uma... É a própria ideia da manifestação, né? Mas tem algo sobre abrir uma conexão, um campo, para poder fazer bons negócios. E como eu falei, uma pessoa talvez... Realmente querendo... Eu vejo uma pessoa apaixonada atrás de você. E talvez você não possa muito se conectar ali, né? Talvez seja alguém que tem uma história passada com você, que não está mais na sua vida. Pode ser uma pessoa que, de repente, se envolver com essa pessoa, na tua visão, traz problema. Mas eu vejo as pessoas te procurando. Então, vai ser um... Talvez exista uma sensação, assim, de que em novembro, quanto mais você se esconde, mais vão te buscar. É como se você não pudesse ficar escondido por muito tempo. Eu também sinto que esse mês, ele vai ser bastante mágico. Então, por exemplo, para quem, por exemplo, tem um certo papel aqui de guia, tem um certo papel de educar algumas pessoas, ou existe a ideia de que você vai se sentir um... Você vai se sentir uma referência. Existe uma referência para alguém. E eu estou falando que eu vejo a coisa de baixo para cima. A imagem é como se você... Talvez seja uma referência e ninguém consegue enxergar onde você está exatamente. Então, é como projetar uma imagem que não necessariamente é sua. Mas você criou ali uma imagem sua que não corresponde exatamente a quem você é. E, de repente, um trabalho. E aí eu vejo a pessoa procurando, então, quem você é. Tá, eu vou dar um exemplo agora que ficou mais claro na minha cabeça. Por exemplo, você tem um site com o seu trabalho. Mas eu vejo em novembro as pessoas interessadas sobre o seu trabalho. Mas, especialmente, interessadas sobre quem você é. Eu vejo as pessoas procurando saber sobre quem você é. E... Porque, de alguma forma, você foi colocado como uma referência. De alguma forma, ali, o que você disse, o que você tem dito, está sendo visto como uma referência. Algo que é importante para as outras pessoas. Então, eu vou dar um pouco mais. Então, eu vou dar um pouco mais. Maga. Para quem tem maga forte no mapa, o que a gente pode esperar aqui? Eu estou vendo meio que o mundo invertido. Então, pode ser que em novembro, você fique um pouco assim... Exista uma certa inversão de papéis. Então, de repente, você vai ter... Se antes você tinha uma certa responsabilidade sobre algo e você já estava meio que cansado, pode ter uma inversão de papéis. Existe aqui... Se você, por exemplo, viveu nos últimos tempos, sabe quando a gente está naquela energia assim? Ah, não. A vida dessa pessoa é fácil, a minha é difícil. E a pessoa fala a mesma coisa. A vida daquela pessoa ali é fácil, né? A minha que é difícil. Eu vejo você fazendo um acordo para, de fato, pensar como redistribuir algumas tarefas. Tá? Então, eu vejo assim... Uma finalização de um esgotamento e uma certa troca de tarefas. Então, para alguns, pode significar que você vai mudar um pouco o seu alcance de trabalho, que você vai ter... Vai fazer coisas diferentes ou se você estava já um pouco mais, assim, de... Digamos, sem paciência sobre alguma questão, você vai ter a oportunidade de fazer diferente. Isso é uma coisa que aparece. O que mais? Ok. Eu vejo muito energia de purificação. Então, uma coisa que pode acontecer é que você tenha que perdoar uma pessoa. E quando eu falo ter quê, não é que você é obrigado a perdoar alguém que te fez mal, mas você, sem dúvida, vai ter a oportunidade de olhar para alguém e falar assim, não, tudo bem. É um ser humano. Como eu também sou, como eu também já falhei, falho e também espero que me perdoem. Então, eu sinto, assim, você muito bem assessorado e tendo a oportunidade de reconsiderar alguém que, de repente, errou com você. e eu sinto, de fato, apoio de pessoas que são do signo de escorpião e de pessoas que são do signo de câncer perto de você. Talvez te influenciando para essas decisões. Então, de repente, vou dar um exemplo. Imagina que você tem filhos com alguém e aí, de repente, você precisa perdoar esse alguém. E aí, os seus filhos podem falar Poxa, perdoa sobre isso, sobre aquilo. Então, é lógico que esse é um exemplo que não vai servir para todo mundo. Mas, de repente, você está num meio entre amigos. E aí, você tem a oportunidade ali de... Existe alguma sentença que é muito difícil. Você pode ter que decidir sobre o futuro de alguém, de uma certa forma. Ou contribuir para que essa pessoa desenvolva o próprio futuro. Então, pode ter muito sobre isso. E isso pode ser um desafio para você. Então, é algo que acaba... Por isso que eu vejo você recebendo um certo apoio. Um outro lado disso é você subindo algum degrau em termos de carreira. e que maga sempre me traz a ideia de respeito. É um tema maior desse nakshatra. Então, você vai ter muito apoio ali de pessoas que são, muitas vezes, até temidas por outras pessoas. Mas, tem algo sobre... Em novembro, você vai ter a oportunidade de julgar alguém. Então, é como se a sua opinião fosse decisiva para algo que vai acontecer com alguém. E você tem aí algumas pessoas te assessorando a tomar essa decisão. Para alguns de vocês, pode ser, de fato, casar. Casar em novembro. Claro que não vai ser para todo mundo. Mas, tem algo de um ritual muito importante que define o futuro. Que vai definir coisas que vão acontecer agora em novembro. Vão definir muito o futuro. Seu futuro. E o futuro de uma outra pessoa. Aí, de repente, você é quem vai ter que... Vai ser padrinho de alguém num casamento. Vai receber um convite para ser padrinho, madrinha. Mas, tem algo muito importante aqui. Não é algo qualquer. É uma... De repente, ali, é um casamento ou um ritual importante. É... É... Gente, total, total. Tá. Eu realmente vejo a ideia de que vocês vão ter a oportunidade de perdoar alguém ou não. Existem desculpas chegando. Desculpas, às vezes, não são as mesmas para todo mundo, né? De repente, uma pessoa pede desculpa simplesmente se aproximando, né? Se reaproximando, né? Às vezes, o pedido de desculpas, ele não é totalmente com todas as letras. Mas, aqui, eu sinto uma grande chance de você receber, né? De ouvir desculpas de alguém ou de perdoar alguém que, de repente, você, em algum momento, achou que tinha agido de uma maneira errada, mas que agora você até vai mudar de opinião. Mas, vai ter uma espécie, assim, de... É... Eu vejo coisas importantes mesmo para você em novembro. De repente, ali, uma decisão até do estilo de comportamento, do seu estilo de comportamento, vai te colocar num patamar ou em outro patamar. Tá? Então... Mas, na minha cabeça, apareceram medalhas, apareceram coisas que têm a ver... Sabe essas coisas que são de... Às vezes, você ganha um prêmio de alguma coisa que envolve um respeito, um renome, uma tradição. existe algo aqui que tem... Onde a gente tem... Ai, não sei. A gente vê isso entre marinha, polícia, tudo que tem ali. Você vai ganhando uma estrela, né? Pelo seu cargo. Por isso que eu vejo algo de respeito aqui muito forte. A parte do respeito, ela é bem forte aqui. Pra quem tá vivendo... Pra quem tem coisas fortes em Purva Falguni, o que esperar do mês de novembro? O que esperar do mês de novembro? Eu tô vendo pessoas almoçando ao ar livre. É uma grande mesa com muita gente. Então, Purva Falguni pode simbolizar, assim, uma reconexão com a sua infância, uma reconexão com... Enfim, com uma situação aqui do passado. Ou mesmo que você de repente vai chamar a sua família pra um grande encontro. Você vai oferecer um grande jantar, um grande... Essas coisas que são feitas ao ar livre, né? Então, por exemplo, você vai oferecer, vai receber algumas pessoas. Mas tem uma conexão aqui muito forte com a família que já é bem natural desse nakshatra. Mas de repente em novembro você vai ter uma chance maior, um pouco de tempo aqui pra fazer as coisas acontecerem. Eu também vejo que novembro vai trazer um interesse maior sobre a sua força física. Então, talvez você se... Você queira focar em algumas aulas pra... Pro seu corpo, né? musculação, crossfit. É algo que tá vindo aqui. Eu tô vendo uma academia. Então, de repente, você pode até se conectar mais com esse mundo ou pensar será que eu mudo, faço uma aula diferente? Mas tem aqui uma preocupação com a saúde. É, eu vejo uma preocupação com a saúde mesmo. Essa coisa, de repente, você vai pensar assim, ah, eu vou parar de beber cerveja, né? Assim, tem algo sobre pensar de uma maneira diferente as celebrações. De enxergar as celebrações de uma maneira diferente, é isso. É. bom, então, aqui, talvez seja uma carta mais de um certo aviso, do tipo, pode ser que você pense assim, ah, não, eu tô nesse grupo aqui de pessoas e me sinto meio abusado, parece que sempre querem tudo de mim, eu tenho que fazer tudo, ou parece que não vai pra frente, é um pessoal que tem um pensamento meio pra baixo, e eu quero me divertir, quero curtir, preciso de uma movimentada na minha vida, uma movimentação, né, um pouco de história, enfim, um pouco de agito, glamour, e, então, pode ser que você volte pra uma outra, pra uma, você volte pra um outro grupo, que, de repente, também não é a sua, não é o seu grupo ali de amizades, né, então, o que eu sinto aqui é um pouco mais forte a questão com a sua sensação familiar, né, e tudo aquilo que te leva à sua origem, isso aqui é mais forte do que exatamente amigos, amigos de modo geral, tá, então, talvez você ainda não esteja se sentindo totalmente dentro da sua tribo, ou totalmente, ainda não achei a medida da minha diversão, ainda não achei a medida daquilo que me satisfaz no sentido de aproveitar a minha vida, então, tem uma busca nesse sentido, né, eu sinto uma conexão com o mar bem forte aqui no, nesse, em novembro pra vocês, o mar e um barquinho mesmo, então, de repente, você vai conhecer, ou tem alguém na sua família que gosta de, de velejar, que tem essa, né, que tem essa predileção por, que gosta dos barcos, que entende de como são feitos os barcos, alguém que gosta de viagens, que gosta de objetos do mar, bússolas, coisas assim, antigas, mas em termos de diversão, talvez você ainda não, não esteja na sua total afinidade, mesmo você tendo uma conexão aqui bastante forte com uma coisa mais ancestral de celebrar dentro da sua família, de um outro, de um outro modo, talvez não seja o que vai fazer você pensar, é, é aqui mesmo, é nesse grupo de pessoas que eu preciso ficar, não, talvez você precise, o seu lugar mesmo seja mais itinerante, você ainda não tenha encontrado totalmente um grupo, ou esteja numa fase de algumas dúvidas entre grupos, né, pessoas que te trazem felicidade, uma certa dúvida sobre isso. O que que a gente pode encontrar em Utara Falguni? O Utara Falguni, eu vejo um pouco de, sabe quando a gente fica mais, a, fico mais na minha aqui, observando de longe? Então, tem algo sobre disfarce, disfarce, pode ser que você tenha, tenha se envolvido ou, se envolvido ou feito algumas coisas que, que você não pode ser visto em algum lugar, ou que você não queira agora abrir, falar exatamente o que você tem feito pra algumas pessoas, então, o que eu sinto é assim, você tá num lugar que você não quer que as pessoas vejam que você tá ali, então, tem algo sobre um disfarce em novembro, algo que tá um pouco, que acontece assim, de uma maneira escondida, eu vejo você olhando atrás de uma porta, né, e atrás de uma portina, de algo que cai do teto, por isso que tem algo sobre ficar ali observando, pode ser também um mês que você acabe descobrindo algumas notícias sobre outras pessoas, né, do tipo de saber o que algumas pessoas estão fazendo da vida hoje, de pensar, nossa, olha aquela pessoa, nunca imaginei que essa pessoa pudesse frequentar esse lugar ou aquele outro, é, aqui pode ser também, algo que eu tô vendo que é meio específico, é, não sei se vocês já viram esses jantares no alto, assim, esses jantares no, é, tipo, no céu, enfim, que tem, e, pode ser que vocês queiram viver uma experiência nesse sentido, ou num lugar que é bem panorâmico, de repente, vocês vão num restaurante, que é no topo de um prédio, que é super panorâmico, é, tem algo sobre observar de cima algumas coisas, então, é sobre analisar a vida de outras pessoas, o que eu sinto aqui, um enfrentamento, vocês vão entender muitas coisas, muitas projeções, a ideia de, você vai encontrar muita gente, algumas pessoas você não vai querer encontrar, então, por isso que eu vejo a sensação de, ai, vou me esconder, que eu não suporto essa pessoa, ou, não estou afim de lidar com essa pessoa, ou, essa pessoa não pode saber que eu estou neste lugar, enfim, tem algo sobre observar de cima, aqui de fato vai ser assim, vai ser um mês que talvez vocês tenham que jogar muitas coisas, sabe, jogar que eu falo, não é enrolar ninguém, enfim, mas talvez vocês tenham que fazer isso, esse exercício de, ah, hoje eu vou ver essa pessoa, amanhã eu tenho que ver uma outra pessoa, e aí a vida fica caótica, então, de algumas pessoas você vai ter que se esconder, de outras você vai, de fato, se organizar para fazer isso, eu estou vendo um parque de diversões, então, novembro, assim, vai trazer muita diversão para você, vai trazer essa oportunidade de dar risadas, assim, como você não fazia há muito tempo, mas não deixa de ter um pouco aqui também, talvez, um pequeno, a gente tem uma carta que fala um pouco sobre lidar com as nossas tristezas internas, então, o riso, acho que vai ser uma grande terapia para vocês em novembro, e existe esse ter que lidar com algumas tristezas internas, mas não é o que mais toma foco no seu mês, tá, então, eu vejo, de fato, a diversão aqui, as conexões, saber de muitas coisas, saber segredos em novembro, né, ficar sabendo de algumas coisas, e ao mesmo tempo se escondendo para que as pessoas não saibam tudo sobre você, essa é a chave desse mês. o que esperar de, o que esperar de rasta, rasta no mês de novembro, eu vejo celebração, então, aqui no mês de novembro eu vejo celebração, eu vejo uma tela de cinema, então pode ser que você acabe indo ao cinema, a exposições, eu vejo você planejando de repente alguma visita onde, em algum lugar onde existam castelos, né, eu tô vendo isso aqui muito forte, eu sinto também uma sensação, eu sinto algo de amor muito forte, carinho, empatia, pode ser que vocês presenciem alguma coisa que não seja justa, e isso pode trazer um pouco uma tristeza no seu coração, né, por, por de repente presenciar algo que você não considera justo, né, tem algo sobre se conectar muito com seus anjos, se conectar muito com aquelas quem te guia, os seus guias espirituais, seus mentores, pra que você emane muito a luz, né, pra aquelas pessoas, situações que você não pôde ajudar completamente, pode ser que você fique sabendo de alguém que tá um pouco mais, uma pessoa um pouco mais debilitada e que eventualmente você até já tenha ajudado antes, mas que agora você não pode, não tem muito o que fazer, é mais observar. Rasta, o que rasta espera aqui em novembro? Uau! Muito legal mesmo! então eu realmente vejo alguns planejamentos de viagens, né, e de fato talvez algumas notícias sobre algumas notícias sobre pessoas que você já tentou minimamente ajudar e que de repente não estão ali na melhor fase, né, das vidas aqui dessas pessoas e o que aparece aqui no jogo é que você não precisa se responsabilizar pelos fracassos das outras pessoas, né, então eu estou vendo assim dois dois ramos de como se fosse um trigo fechando um caminho, dois, né, então a ideia de que é possível fechar um caminho de uma maneira extremamente delicada, né, e que esse fechar de caminho aqui ele traz muita luz, ele traz muita luz, né, eu também estou vendo a imagem de alguns pássaros em especial a galinha e assim, eu já comentei várias vezes que os animais eles têm significados, eu não sei qual que é o significado da galinha agora, mas eu vou procurar com certeza quando eu terminar todo o vídeo de previsão, mas pode ter algum ensinamento aqui sobre esse animal para o seu mês de novembro, e o que eu vi foi justamente uma galinha ferida, né, mas ela não morre, então assim, o que eu sinto é que pode ser que tenha alguma coisa que faça o seu peito doer de emoção, uma certa tristeza, mas eu não vejo nada de ruim acontecendo, eu só vejo de repente, o mais difícil é uma certa frustração que pode ficar dentro de você por não poder falar um sim quando você tem que dizer um não, tá, mas assim, é uma na verdade são são escolhas e é isso, você não pode se responsabilizar por tudo e sempre existe uma maneira super tranquila super tranquila de fazer uma barreira, é basicamente isso. é isso, Para quem tem titra forte no mapa, o que a gente pode esperar? Titra vai ser um mês para um grande envolvimento com esportes ou coisas que... Um certo treino físico, um certo treino que acaba ajudando aqui na própria estética. Pode ser que alguma pessoa ali, um amigo ou uma pessoa com quem você faz um par romântico te convide para fazer alguns exercícios ou te convide para uma cultura ali que a própria pessoa tenha de jogar algum esporte, algum esporte diferente. Eu não entendo muito dos esportes diferentes, mas eu estou vendo algo nesse sentido, uma quadra onde tem um certo treino. Então, novembro vai... o treinamento é algo que é bem forte aqui para titra. Treinamento. Você pode também se interessar muito por arcos e pontes. Então, a ideia de coisas que ficam penduradas, coisas que ficam penduradas, enfim... Ou que fazem uma ponte aqui, um caminho que está... Como chegar desse lado até esse outro lado. Então, é algo que pode... Isso que você pode ter o foco mesmo em... Como sair daqui e ir para cá. E isso pode ser assim. Tanto num nível físico, ou seja, de você se interessar sobre grandes pontes de lugares históricos, de você se interessar por isso. Ou até de se interessar por esportes que façam isso. Por exemplo, tem aquelas motos que ficam rodando dentro de alguns círculos. Eu não sei como que chama. Mas você pode se interessar por grandes estruturas que permitem um caminhar diferente. Ou seja, um caminhar sobre aquilo que fica pendurado. Que sai de um lugar para outro. Que não necessariamente... Por aquilo que vai rodando. Não necessariamente por um transporte que é mais comum. Então, tem a ideia aqui de interesses por estruturas diferentes. Mas a chave para esse mês, como a gente comentou, é treino. E talvez seja um excelente mês também para os relacionamentos. É, aqui você pode... Realmente, eu vejo assim. As pessoas, talvez, que têm uma energia forte de áreas no mapa. Podem ficar mais presentes na sua vida aqui em novembro. E eu sinto, assim... Eu sinto vocês com uma forte... Uma forte sabedoria emocional, né? É... Talvez vocês estivessem, assim, já trabalhando há algum tempo Para ter uma... Para ter uma sensação, assim... Para ter um momento de descanso. Ou de falar, finalmente eu tenho... Eu tenho um poder sobre esse assunto aqui. Finalmente, eu estou com a faca e o queijo na mão. Né? Quem eu queria que me desse um oi, me dê um oi. Né? O meu trabalho, ele vai caminhar bem. Eu estou me sentindo bonito, bonita. Então, tem uma... Eu sinto isso, algo que é... Emocionalmente, mais saudável na sua vida. Uau, que loucura. Olha isso. Bom... É... Aqui... Pode ser que vocês... Uma pessoa específica, tá? Ou um padrão de pessoa. Que vocês... Estão atraindo. Então, aqui, assim... Pode ser que você tenha... Que você e alguém... Até... Tivessem um interesse muito forte ali. Né? Um pelo outro. Mais que a razão. Ou um certo medo de entrar numa profundidade, né? Porque eu sinto aqui... Essa energia, ela é muito misteriosa. Ela é assim... Eu... Pra eu ter a minha segurança, às vezes eu não me abro tanto. Então, pode ser que alguém venha aqui... Te conhecer de uma maneira cirúrgica. E que você se abra num nível que você não se abriu pra muitas outras pessoas. Então, alguém que te desafia. Alguém assim que... Que entra no seu próprio nível mental, né? Então... É... De repente você tem até alguma dor de cabeça mais crônica. Que é justamente pelo fato de... De você ter uma capacidade analítica muito grande. Mas quando entra... Quando a matéria é sobre ficar um pouco mais vulnerável se abrir... Ultimamente... Você trava. Então, o que eu sinto, né? Novembro... A chave pra novembro é assim. Se você permitir... E a outra pessoa também... Eu vejo outra pessoa... Pode ser uma pessoa amiga... Mas... Eu vejo com maior força que de fato... Uma pessoa... Potencial... Um potencial parceiro na sua vida. Parceiro, parceira. É... A ideia de vocês... Se conectarem mais pelas emoções... E menos... Só pelo desafio mental. Swat. Pra quem tem Swat... Forte no mapa... Como que vai ser... Como que vai ser novembro? É... Acredito que vocês tenham aqui em novembro... Muitas conexões com ambientes de luz... Luzes... Então, de repente... Vocês vão a eventos... Onde existem muitas luzes... É... De repente vocês vão a um concerto... A algum show... Que tenha uma preocupação muito forte com a iluminação... Que de repente até antes... Vocês nunca... É... Não tinham ainda... Feito muita atenção... É... Com relação a iluminação de um espetáculo... Mas tem algo sobre luzes aqui. Então, pode ser que você fique... Com uma conexão maior... Né... Tendo algumas experiências... Mas pela noite mesmo... Né... De... Prestar muita atenção nisso... É... Num outro nível... Vocês podem até, de repente... Se interessar pelas... Por aquilo... Pelos raios... Né... Pelas luzes... Por aquilo que forma a luz... Por aquilo que forma a luz... É... Ou mesmo a luz... As luzes... Ou a iluminação... Justamente podem ser um diferencial em algo que você procurava... De repente você queria... Ah... Melhorar algum espaço... E aí você estava pensando... Ah... Eu preciso... Quebrar uma parede... Pra trazer um... Pra fazer um ambiente maior pra mim... De repente é só você mudar uma luz... Então... O que eu sinto disso... Desse mês, né... É que as coisas estão um pouco mais... Nas suas mãos já... Existem coisas que você... Você pode estar pensando assim... Ah... Vou ter que comprar isso... Comprar aquilo... E o que eu sinto é que... As coisas não são muito materiais aqui... É um mês que ele é mais... Ele não é do nível do tangível... Ele é mais do nível do visual... É... É... Tem mesmo essa coisa de... Relaxar um pouco mais... Deixar a mente ali... Algumas preocupações... Eu realmente vejo luzes e som... Então isso aqui vai ser um... Grande... Pode ser que você queira ir a eventos... É... De... De... De música ali... Um pouco diferente daquilo que você gosta... Ou que você acabe frequentando... Coisas um pouquinho diferentes... Daquelas que você... Né... Tem um costume maior de ir... Então é algo sobre... Relaxar um pouco o controle aqui... Mental... É... Total... Eu acho que assim... Novembro... Pode deixar você com a pulga atrás da orelha... Em muitas coisas... Né... Pode deixar assim... Você com uma certa percepção... Ah não... Não sei se isso aqui vai ser legal... É... Não sei se eu... Se eu devo ir... Se é o certo pra mim... Se eu devo fazer isso ou não... Então... Quanto mais você relaxar aqui a cabeça... Melhor... Né... Porque... O que me vem aqui até um pouco... Ansiedade... Então sabe quando a gente... De repente joga muitas coisas na comida... Ou... Ah... Eu tenho algumas coisas aqui martelando na minha cabeça... Tenho tanta coisa pra fazer... Que eu acho que eu vou então comer... Eu... Eu acho muito engraçado... Que a gente faz muito isso, né... Quer dizer... Eu faço muito isso... Não vou falar todo mundo... Mas sei lá... Muitas coisas pra fazer... Aí penso... Ah... Vou comer ali uma maçã... Uma banana... E... Não resolveu nada, né... Foi só... Talvez o corpo tentando trabalhar a ansiedade... Então... Eu sinto um pouco isso... Sobre... É... Às vezes a sua ansiedade... Ela pode ser trabalhada com... Até algumas terapias que envolvem iluminação... Som... Né... Um sair e... E observar mais à noite... Observar... É... Outras músicas... É... E você pode... Até mesmo... Se envolver com alguém mais... De uma maneira mais... É... Eu não vejo... Não é platônico em si... Mas o que eu sinto é... A ideia de você... De repente... Conhecer alguém... Virtualmente... Ou se aproximar de alguém... Conversar muito... De uma maneira... Onde tem... Onde exista... Onde envolva... Uma certa distância... E... E aí... Essa conversa... É... Acaba que vai... Suprindo algumas faltas suas... De repente você vai... É... Por exemplo... Jogar com alguém... Eu tenho alguns amigos que eles fazem isso... Eles combinam alguns horários para jogar... Né... Cada pessoa está na sua casa... E existem alguns jogos online... E são ali períodos em que eles esvaziam... Estravasam... Né... Todo o estresse do cotidiano... E se divertem um pouco... Então o que eu sinto aqui... É mais ou menos isso... Tem... Um extravasar... A ansiedade... O estresse... Com alguém... Mas de uma maneira um pouco mais virtual... De uma maneira um pouco mais ali... Com uma certa distância física... Com uma maneira física... Vichaca, para quem tem muito vichaca, tem que esperar aqui para novembro. Vichaca, para quem tem muito vichaca, pode ser que vocês lidem com algumas questões familiares mesmo. Então, algumas pessoas, de repente, na sua família, que tem uma visão mais fixa, fechada sobre algumas coisas e que, eventualmente, te tragam algumas dores de cabeça. Então, a ideia é sempre sabendo disso, como algumas pessoas são, no sentido de que existem pessoas que sabem como são alguns comportamentos e não desejam fazer diferente. Então, em alguns momentos, a gente só pode respeitar, respeitar o jeito de cada um. O que eu sinto aqui é que vocês vão ter que lidar com uma pessoa um pouco mais dominadora, uma pessoa mais dominadora na sua família, que pode te trazer um pouco de dor de cabeça. Eu sinto uma vontade, também, de fazer algumas mudanças, de sair de algum lugar, de repente, talvez até uma questão, alguma dúvida sobre, para quem não mora sozinho, uma vontade de morar sozinho ou passar férias um pouco da própria... tirar férias um pouquinho da própria vida ou da própria família, pode ter um pouco essa vontade de olhar para fora, olhar pela janela. Talvez o que acaba trazendo um pouco de alguns pensamentos mais, entre aspas, sombrios, né? Algo que pode flertar com a melancolia. E a ideia não é a gente saber disso para entrar nessa sensação, não. É a gente, pelo contrário, pensar que é normal que algumas pessoas... que as pessoas tenham a própria personalidade e que, sabendo disso, a gente pode só relaxar, né? Saber que a gente não tem muito controle sobre as outras pessoas. Eu vejo vocês olhando, como eu falei, para fora da janela e talvez alguns planos, eles já estão a caminho, né? Pode ser que, na verdade, não tenha um problema real aqui, simplesmente é uma questão de tempo. Para alguns de vocês, a resposta que vocês estão buscando é uma questão de tempo, né? E eu vejo uma coleção também... coleção de coisas. Pode ser que vocês estejam formando uma coleção de objetos. Uma coleção... eu vejo algo que está exposto. Então, vocês podem colecionar alguns artigos que vocês gostem. E eu vejo algo que já está substancioso, né? Então, se vocês têm alguma coisa... se vocês não tem... não colecionam nada em novembro, vocês podem se interessar por isso, por começar uma coleção. E para quem já coleciona, eu sinto que vocês têm alguma coisa que tem um grande valor, que já é algo que é bem... que tem muita substância. Eu também enxergo aqui alguns filhotes. Então, pode ser que em novembro vocês desejem essa energia aqui, ficar mais perto, né? Algum filhote ou algum bichinho, assim, possa ser uma grande fonte de... de... de tranquilidade, né? De tranquilidade. E eu vejo notícias de outros lugares chegando até você, mas você é um pouco mais isolado. É. Eu realmente vejo essa energia aqui um pouco mais de... de... assim, tudo que você for fazer em novembro, vai ser muito pra dentro, né? Então, você pode aprender alguns cursos, mas um pouco mais pra dentro, sem contar pra muita gente. Até porque talvez você pense, assim, se você contar algumas coisas dos seus projetos pra algumas pessoas, você pode não ter tanto apoio. Então, eu acho até sábio da sua parte, guardar algumas coisas pra você, né? Esperar um pouco pra fazer algumas coisas acontecerem. Eu acho até bastante sábio. de qualquer maneira, também é um... vai ser um mês muito mágico, então... acredito que vocês tenham, talvez, aqui algumas oportunidades. Talvez vocês passem por reiki, atendimentos com reiki, façam alguns... a ideia de realinhamento dos chakras, e eu vejo uma paz mental um pouco maior. Então, nesse sentido mesmo, né? De pensar, olha, é... tem muito isso. Eu não tenho o que fazer com relação a essa pessoa. Eu só posso aceitar que uma pessoa determinada é assim. E é o que venho na minha cabeça, como eu comentei, é a tal da... da... da frase do... é uma questão de tempo. Existe algo aqui que é apenas uma questão de tempo. Howa é a pessoa está aqui? multimidaidade? Beleza. É, né... Para quem tem muitas coisas em anurada, o que esperar de novembro? O que esperar de novembro para anurada? Uau, anurada, a frase que aparece para mim é como se alguém estivesse te resgatando. Alguém está te resgatando. Então, se você, por exemplo, estava num comportamento assim, ah não, não quero fazer isso, estou com preguiça, não quero fazer aquilo outro. Hoje não, eu vejo alguém resgatando e ajudando, contribuindo, para que você tenha uma bateria aqui de energia, para que você tenha uma renovação de energia. Você pode também se interessar muito por coisas que são muito confortáveis, roupas confortáveis. Então, pode ser um mês que te traga uma outra visão do mundo da estética. Uma estética que faça com que você pense muito mais na saúde, por exemplo, dos seus pés, na saúde como que você pisa. Tem algo sobre uma grande atenção, tem algo sobre uma grande atenção aos pés. Eu realmente vejo essa ideia de que, para alguns de vocês, pode ser que nos últimos tempos tenham sido um pouco mais, assim, traumáticos, né? Ou que algumas coisinhas que vocês tentaram não foram para frente. Então, e isso pode ter feito com que vocês ficassem um pouco mais calados e silenciosos, né? Na de vocês. E o que eu sinto é que vem alguém para dar uma guinada e uma ajuda energética, né? Então, e é um mês muito importante para vocês. Então, esse mês, ele é sobre, primeiro, talvez não ter tanto medo de algumas pessoas. Então, o que eu sinto, assim, é um certo receio. O que essa pessoa quer comigo? Essa pessoa é uma pessoa em terceira? É uma pessoa que quer o quê? Acha que me controla até com um sentido visual, né? O que eu sinto? Talvez você receba aqui, em novembro, muitas propostas no sentido mais sensual, tá? Então, assim, a ideia de muita proposta romântica, mas essa energia aqui costuma ser uma proposta até sexual mesmo. Então, você pode receber, acabar atraindo, em novembro, muitas pessoas que são bastante focadas no próprio corpo e numa sedução mais física. E, da sua parte, o que eu sinto é, talvez, um certo receio sobre o que essa pessoa quer com você, né? Existe mesmo um interesse por quem é você, pela sua profundidade? Daí, o que eu sinto é que você vai, de fato, vai aparecer alguém aqui pra dar uma movimentada na sua vida, tá? Mas é um mês que vai te exigir ali um movimento e que talvez você, primeiro, ali no comecinho, você tenha um pouco de preguiça, um pouco de, assim, Ah, não, já tô vendo aqui, já tô vendo um filme se repetindo aqui na minha cabeça. Então, tem algo sobre isso. Um novembro que, ele é um momento importante pra você, né? É um mês importante na sua vida. Mas, é uma fase ali, talvez um período, que você realmente tenha que pensar se você confia em alguma pessoa ou não. Tem algo sobre, será que eu confio nessa pessoa? Ou, é possível reconstruir a confiança aqui, com essa, né? Por essa pessoa específica. Tem algo sobre uma reconstrução. Pra alguns de vocês, vocês podem, de fato, doar roupas. Ou, é o que eu vejo, é um lugar que antes tinha algumas roupas, agora não tem mais. Então, pra alguns, simplesmente significa que vocês se separaram de alguém. Ou alguém foi embora da sua casa. Ou você foi embora da casa de alguém. Tem algo sobre lidar com um pequeno renascimento aqui. E esse pequeno renascimento, ele pode vir dessas formas que a gente comentou. Que a gente acabou de falar. Mas, também pode vir como você se permitindo acreditar mais em outras pessoas. E não só ficar dentro do seu próprio, dentro do seu próprio mundo. Mesmo que você tenha sofrido alguns traumas. Do tipo, ah, da última vez que eu me envolvi com uma pessoa assim, assim, assada. A pessoa só queria saber do que eu tinha feito na minha vida. O que que eu tinha. Então, aquela história de, de repente, você ter se envolvido com uma pessoa errada. E aí, agora, você pode estar mais bloqueando a tua sorte, o teu caminho. Do que exatamente se protegendo. Então, o novembro vai ser sobre... Eu estou me protegendo ou já... Ou estou me bloqueando. Então, o novembro vai ser sobre isso. Um certo cuidado para não perder grandes oportunidades por ter medo do que a outra pessoa pensa ou quer de você. A ideia é assim. Se você souber confiar na sua intuição, não tem como permitir que alguém se aproxime por algum interesse que não seja você. Você vai sentindo. Então, não tem por que ter um bloqueio total. Você pode se abrir, se permitir, e verificar ao longo do caminho quem é quem. É basicamente isso. Giesta. Então, para quem entende, este está forte no mapa. O que está por vir aqui? Uau. Eu estou vendo... Eu vi muitas coisas agora. Então, primeiro, a figura de um lobo olhando do alto. Então, significa que novembro vai ser um mês, talvez, onde existam algumas pessoas esperando grandes oportunidades com vocês. Eu não vejo aqui uma coisa de alguém querendo te fazer mal. Mas, talvez, você tenha até... Você tenha iniciado algumas possibilidades com algumas pessoas. Do tipo, pensou em iniciar um projeto aqui, um projeto ali. Iniciou algumas conexões, mas deixou ali as pontas abertas. E o que eu sinto é que alguém que realmente enxergou o valor em você, você pode ter deixado para trás. Por mil razões. Eu não quero achar culpados aqui. Só estou dizendo o que eu estou vendo. Então, tem uma pessoa que já quis algo muito concreto com você, mas que, por alguma razão, não foi para frente. E essa pessoa, ela ainda pode estar disponível para você. É basicamente isso. A ideia de você querer ou não, por que aparece no seu jogo? Porque eu vejo uma sensação de lealdade. Então, a ideia de uma possibilidade, de tudo aquilo que você já sonhou, do tipo, claro que não existe nada perfeito. Mas vamos pensar que muitas das coisas que você já quis em alguém, de fato, essas coisas ali fossem possíveis com uma determinada pessoa, e que você acabou dispensando quando essa pessoa chegou na sua vida. E isso pode ser tanto... Pô, eu sempre quis trabalhar num lugar X. E aí, quando você teve a oportunidade, você falou não. Ou eu sempre quis esse tipo aqui de pessoa para estar ao meu lado. Quando você teve a oportunidade, você falou não. Por mil razões. Então, o que eu sinto é que tem alguma pessoa aqui que está à espreita e que espera alguma atitude sua. Existe alguém que espera... Existe alguém que espera uma atitude da sua parte. Alguém que espera que você faça, talvez, dar certo. Pode ser que alguém já tenha projetado um casamento com você mesmo. A ideia de que essa pessoa se enxerga numa união extremamente estável com você. E é lógico que não vai ser para todo mundo que esse tema vai se aplicar desta maneira. Mas tem, de fato, a oportunidade de você viver algo que é muito positivo no amor. Basta que você, de repente, não pense só em trabalho. Não pense só em, talvez, em coisas que são... Isso aqui vai me acrescentar? Não, não vai. Tem algo sobre acalmar os ânimos um pouco e enxergar direito, né? Tem algo sobre... Olha para cima. Olha para cima que você vai ver a oportunidade. É, eu vejo algo sendo entregue aqui nas suas mãos. Então, é um caminho muito aberto para que você se sinta bem realizado. Mas eu realmente vejo que é algo que está mais na sua mão. De repente, você pode realizar muitas coisas ao lado de alguém. Mas para isso, você vai ter que ter um pouco mais de atitude. Então, não necessariamente, de novo, é a ideia de você casar com alguém. Mas pode ser um... De repente, você fazia terapia com uma pessoa. E aí, essa pessoa queria muito o teu bem. Mas você não gostou ou ficou ressabiado com alguma questão. Então, aqui em novembro, vai ser um momento de uma pequena busca interna. Sobre revisitar alguns medos, né? Sabe? Porque gesta tem algo que, assim... Antes, gesta joga na defesa, na defensiva, né? Gesta ataca antes de ser atacado. Então, tem algo aqui sobre revisitar algumas coisinhas do passado. E encontrar um outro caminho, né? Encontrar um caminho mais de luz aqui. Um caminho de... Você vai ter a chance de reviver uma coisa do passado. Mas, dessa vez, com um pouco mais de verdade. Mula. Para quem tem planetas fortes no Nakshatra de Mula, o que esperar aqui para novembro? Ok. É... Eu vejo a ideia de uma grande entrada financeira. Então, estou vendo um cofrinho. Mas eu vejo esse cofrinho preso. É... Aqui, em novembro, toma cuidado para não ter gastos sem sentido. Para não... É... Não, de repente, usar toda a sua reserva financeira. Ou não investir em coisas que você não pesquisou direito. Né? Tem algo sobre... Dar as cartas. Eu estou vendo... Um baralho de tarot. Então, pode ser que você... É... Precise. Às vezes, vale até a pena. Não estou falando para você tomar decisões com base no tarot, não. Mas vale a pena, às vezes, tirar uma carta e refletir. Eu preciso investir o meu dinheiro nisso agora. Eu sei que é uma proposta, mas eu preciso investir todo esse dinheiro nisso agora. Tem algo sobre ter muita cautela com os seus gastos. Eu estou vendo sapatos. Estou vendo sapatos de salto. Então, uma coisa importante que isso me traz. A ideia de estátuas. Estátuas aqui é um tema que vai ser muito forte em novembro. É como se você... Você pode até... Você pode sentir que... Você recebeu alguns sapatos aqui de... De cristal. Né? Sapatilhas de cristal. Tem algo que vai ser exatamente no seu número. Que você vai usar. Que você vai vestir. Uma experiência que você vai viver. Que é extremamente... Que vai fazer você chorar. Chorar num bom sentido. De pensar assim... É sério? É sério que eu estou vivendo isso? Então, eu vejo algo que é no seu número. Coisas que são no seu número. Pode ser uma grande felicidade que você vai viver. E que... Por que no seu número? Porque, de fato, eu vejo felicidade. E, ao mesmo tempo, uma conexão muito forte com o status. Então, esse tema talvez fique muito presente em novembro. Como que ele pode ser presente? Uma, você pode ter que lidar com pessoas que são muito focadas em status. Enfim, na própria imagem. Ou você sinta que o seu status está elevado. Você se sente com um valor maior. Né? Mas o que vem na minha cabeça também é a ideia de um unicórnio. Assim, algo que é muito especial. Muito único. Então, esse tema, ele vai ficar bem forte na sua cabeça. E, sem dúvida, ele vai te ajudar a entender muitos processos. O que eu sinto é que, bom, primeiro, logo de cara também tem essa dúvida entre... Entre a solidão e uma parceria. Então, isso aqui vai ficar... Eu acho que você vai pesar muito em novembro. Prós e contras de pessoas específicas na sua vida. Essa pessoa é uma pessoa com quem eu posso ter uma parceria. É melhor eu fazer isso aqui sozinho. Então, terão esses dois caminhos, né? A ideia é o que eu ganho aqui. De um lado, talvez você ganhe... Talvez você ganhe um pouco mais de... Assim, algo que... Se você for, talvez, sozinho, você pode ter um alcance financeiro maior. Uma reserva financeira maior. Se você for em parceria... Pode ser que o que você ganhe... Seja consumido na hora. Tá? Então, assim... A ideia é de que, talvez, você tenha que pensar, assim... Quem que faz investimentos com você... E quem só tá ali pra curtir na hora com você o momento. Pra curtir, pronto, e acabou. Né? É isso. Então, é sobre você organizar um pouco com quem você troca as suas energias. Com quem você investe. Com quem realmente tá pra construir com você ou não. Então, assim... O que salta aos olhos mesmo nesse mês de novembro pra mula... É a organização financeira. Né? E, lógico, tudo que passa pelo valor. E eu vejo que você vai ter uma oportunidade aqui muito única... De sentir que algo foi feito sob medida pra você. Tem algo que é pra você e que é sob medida. E é uma grande oportunidade que vai acontecer no mês de novembro. Por vachada. Pra por vachada... O que que vai acontecer aqui em novembro? Eu tô vendo muitas árvores aqui. Então, novembro traz uma conexão com a natureza. E eu também tô vendo um macaco. Então, assim... Às vezes... É o que eu falei. Eu vejo muitos animais quando eu tô jogando. Enfim... Durante sonhos e muitos momentos. Então, vale a pena procurar o significado do poder animal do macaco. Ele pode trazer uma coisa muito importante pra você nesse momento. Mas eu vejo, de qualquer forma, a ligação com a natureza. E eu tô vendo árvores. Então, acho que pensar ali o que... Quais são as suas raízes. Qual é a sua origem. De repente, olhar pra uma origem sem medo. Olhar pra origem mesmo. Não só pra pai e mãe. Buscar ali a própria história. Então, é algo que pode aparecer aqui bem forte pra você em novembro. Tem algum caminho que ele precisa ser feito aqui. Que é um pouco mais solitário. Então, de repente, você vai ter que correr atrás. De revisitar algumas histórias. E de uma maneira mais sozinha. Então, eu sei que não é todo mundo que faz esse tipo de coisa. Mas, por exemplo... Sabe quando a gente vai a um museu? Ou vai a um cemitério. E vê as datas ali das pessoas que já se foram. E pensa, né? E agradece por aquelas vidas. Agradece tudo aquilo que foi construído por essas vidas. Enfim. Tem algo sobre olhar coisas difíceis. E olhar e enxergar as raízes num nível bem profundo. E talvez vão ter que lidar com uma sensação pequena de solidão. Num nível mais profundo. Não que você vai ficar sozinho no mês de novembro. Mas pode ter uma pequena sensação de solidão. Ou de um trabalho. De algo que você precise fazer em total solidão. E sem dúvida... É algo que vai fazer com que você enfrente alguns medos. Então, que você não tenha medo. E sinta satisfação... Sobre quem você é hoje. A ideia de amar quem você é hoje. Porque existe alguma dúvida aqui. Talvez você... Por mais que de repente você fale. Às vezes você fala para as outras pessoas. Fala para você que o seu amor próprio é grande. Mas... Existe algum ponto aqui de... De divergência. Coisas que você ainda tem que internalizar um pouquinho melhor. E às vezes... Uma busca por alguns esclarecimentos aqui de... Situações passadas. De histórias passadas. Isso pode de fato trazer muito... Muita clareza para você. E até uma reconciliação com você. Né? Uma reconciliação de pensar assim... Bom, eu entendo. Existe isso aqui que eu sou. E que eu... Eu mesmo não gosto disso em mim. Mas não significa que... Você descobre algo sobre você. Então... Você pode ou enfatizar isso. Ou mudar. Então... Mas tem algo sobre fazer as pazes com quem você é. Em algum nível. Né? E... E assim... Dar nome aos bois. De fato. Não fugir de algumas coisas. Tem algo sobre... Colocar clareza. Naquilo que você fez. Daquilo que você faz. E... Quando a gente coloca clareza nas coisas. Né? Quando a gente coloca um foco ali. Em algumas situações. A gente consegue finalmente, então... É... Uma sensação de... De libertação. De liberdade. Porque... A gente pode finalmente fazer algo com isso. Mudar o que a gente não gosta. E enfatizar aquilo que a gente gosta. E tem algo sobre... Talvez refrear um pouco. Dar uma... Dar uma freada aqui em alguns comportamentos. Que são mais assim... Atirados. Né? A ideia de... Não precisar... Caçar muito as coisas. Mas... Pelo contrário. Procurar um pouco mais de satisfação. Dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria vida. Né? Não precisa... É... Não precisa buscar uma nova situação de... De... De algo que vai te desafiar. Né? Aquela situação de excitação. Não. Você pode... Ficar... Trabalhar em novembro. Um pouco mais de satisfação. Na quietude. Né? Na sua própria presença. O que esperar aqui em novembro para o Tara Achada? O que esperar para o Tara Achada? O Tara Achada tem uma espécie de caminho que precisa percorrer. Então, para alguns, assim... Talvez seja... Você acabou de... É... De fazer um contrato... De traçar metas para você. E tem todo um caminho que você vai percorrer até chegar nesse lugar. Né? Até conseguir essa meta que você tratou... É... Traçou. Para alguns, pode ser um recém-contrato. Para outros, pode ser um... Simplesmente... De fato, você iniciou aquele... Um tipo de... De conexão com... É... Algum ritual. Né? Do tipo... O ritual que eu falo pode ser uma reza. Uma reza que dura alguns dias. É... Né? Então, você inicia ali um processo... De oração. Ou de mantras. Então, tem algo que... Você está iniciando agora. Você está iniciando um caminho agora. Que ele vai ser bastante longo. E que... Até você chegar nesse ponto... Você pode perder a paciência. Assim, é lógico. É uma caminhada. É... E o que eu sinto é que é algo que depende muito mais de você. Então, eu vejo um caminho. Mas eu vejo só você nesse caminho. É... Então, pode ser essa questão, né? De... Como fazer as coisas. Será que eu tenho apoio? Se eu estiver mais sozinho... Eu vou ter apoio? Né? Ou assim... Saber dividir aquilo que... Que é um... Que só depende de você. E... E aquilo que... Você não precisa ter um... Um vínculo tão próximo com alguém... Para seguir o seu caminho. E... Não ter um vínculo tão próximo não significa... Não ter apoio das outras pessoas. Então... Tem algo sobre... Às vezes um objetivo... Uma ideia que surge na sua cabeça... Mas que depende só de você. E que demanda... Um momento de solidão da sua parte. Porque talvez precise de foco. Precise um pouco mais de... É... De foco. De uma oportunidade de... Ter a mente em paz. Eu vejo alguns encontros... Eu vejo... É... Nesse caminho aqui... Um pouco mais solitário... Eu vejo alguns encontros... Algumas pessoas que... Com quem você para... Sabe a ideia... De viajar, por exemplo... De carro? E aí você vai fazendo algumas paradas. E nessas paradas... Você conhece pessoas... Troca... É... Conhece muitas pessoas que são... De repente... Nômades... Pessoas que vivem de um jeito... Bem desapegado... É... Que vivem de uma maneira... Bastante alternativa... E essas pessoas aqui em novembro... Elas vão... Contribuir muito... Para a sua trajetória. É... É... Novembro é o momento de... Se desfazer de algumas responsabilidades, né? É o momento de... Relaxar um pouco mais... De pensar assim... Ah... Eu... Se você tiver uma boa organização... Você vai conseguir relaxar muito em novembro... Né? E o que eu sinto... Talvez... É... Você pode até querer fazer... Uma espécie de peregrinação... Uma espécie de... De viagem que... Que seja assim... Para o seu autoconhecimento, né? Para alguns pode significar... Ah... Eu vou fazer uma trilha... É... A trilha ela... Mostra muito isso... É... Você vai às vezes para uma trilha... Que é desafiadora... Né? Que dura muitas horas... E que quando você chega lá... Você fala... Nossa... Que legal... Que eu tive... A resiliência... A paciência de chegar até aqui... Então tem algo sobre testar os seus limites também... É... Organização é a chave para esse mês... Para que você consiga testar os seus limites... Mas no sentido de... De se autodesafiar... De se autodesafiar... A... A viver de um jeito que você... É... De se autodesafiar aqui... Aqui não é totalmente sobre desapego... Mas existe muito talvez... A questão de sentir paz com... A sua própria presença... Sem precisar talvez de validação de outras pessoas... Sem precisar de aprovação... A ideia de você sentir paz com você mesmo... Ou com você mesma... Ou com você mesmo... 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 O que esperar para a Shravana em novembro? Então, para quem tem planetas fortes em Shravana, o que vai acontecer? Eu sinto uma energia mais forte de contemplação também, a ideia de até de repente passar alguns dias afastado do movimento, né? Então, se antes você estava vivendo muitas pressões, energias, até pressões que você mesmo se põe, se coloca, tem uma sensação aqui de dar uma quebra nas coisas. Uma quebra, um contratempo. Essa é a palavra, eu sinto um contratempo. Mosaicos podem te interessar muito nesse mês. Mosaicos, mandalas, todas essas formas aqui de ter uma conexão com as linguagens sagradas. Então, isso aqui pode ser bem forte em novembro. Eu também vejo uma escada, então a ideia de que vai ser necessário fazer alguns reparos, né? Então, de repente você vai ter que, por conta, aprender a fazer novas coisas, por conta, você vai ter que fazer... A ideia é de uma pequena fase em que você, para dar, para avançar na vida, você vai ter que fazer algumas coisas sem delegar. Simplesmente pelo momento. Então, a ideia é de que novembro não vai ser um mês de simplesmente receber uma coroa. Quando eu sinto assim, receber uma coroa é quando a gente ganha um prêmio, ou chega numa... Finalmente ali na... no final, na chegada. Mas, sim, que algo está bem próximo de acontecer, só que existem alguns reparos manuais que você talvez vai ter... Que você talvez tenha que aprender a fazer por enquanto, que não vai ser possível delegar a outra pessoa. Então, alguma responsabilidade que vai ser sua. É. É isso mesmo. Então, para você atingir aqui um certo topo, você talvez tenha que passar por todas as fases desse caminho. De repente, você já é uma referência em algumas questões, mas agora você quer ir para um outro caminho. Você está indo... está trilhando um caminho que não é um mistério, não é desconhecido. Mas você ainda não sentou aqui nesse trono e tem todo o seu poder, ou enfim, conquistou exatamente a posição, O espaço que você queria, da maneira como você visualiza. E isso é possível de acontecer, mas ela vai demandar de você muita humildade. E também a ideia de você saber fazer de tudo, né? Por exemplo, se você tem um negócio, você vai ter que saber, por exemplo, fazer todas as pontas do seu negócio, né? Saber desde, de repente, como... Enfim, sabe aquela história de, de repente, você tem uma loja, você vai ter que saber... Vai ter que limpar o banheiro da sua loja, você vai ter que... Você vai acabar fazendo quase tudo até chegar num ponto exatamente de um pouco mais de descanso. Então, é isso que eu vejo de bem forte. Eu também sinto um pouco de um certo chamado, uma certa revelação. Tem algo que vai ser revelado para você e que vai te trazer até um pouco mais de leveza. Pode ser alguma coisa sobre você mesmo, sobre você mesma. De repente, um traço de personalidade ou você vai... Alguma coisa que você tinha dúvida e que vai aparecer para você. É uma espécie de uma revelação, é isso mesmo. Ás de espadas é uma energia que eu sinto aqui. Então, pode ser até por uma conversa bastante direta, uma conversa bastante... Para algumas pessoas, talvez seja uma conversa muito dura. Mas, para outras pessoas, simplesmente seja uma conversa muito franca. E aí, é lógico, cada pessoa enxerga de um jeito ou alguns tipos de conversas. Mas, realmente, eu sinto que, através de uma troca aqui, vai ter uma grande evolução. Exatamente como aparece nessa carta. Através de uma troca com alguém, algo vai ser revelado. E entregue a você. Então, realmente, Shravana, para mim, é um nakshatra que acaba falando de... De grandes conquistas. E, extremamente, conquistas intelectuais, acima de tudo. Mas... Existe um nível aqui de... De... Consciência, né? Desse nakshatra. Que ele precisa ser sempre acessado. E isso vai acontecer em algum nível, em novembro, através de algum contato, uma outra pessoa. Alguém pode, por exemplo, te explicar o caminho das pedras sobre um ponto que você tem curiosidade. Ou até mesmo você pode pensar assim... Nossa, como eu e essa pessoa somos tão diferentes. E... Mais uma oportunidade de fazer funcionar. Sabe? Eu sinto, assim... Talvez uma pessoa que tem uma energia muito de água... É... Tendo um bom... Um bom entendimento com você. Aqui em novembro. O que esperar aqui pra vocês, que tem muitas coisas em danista, em novembro? O que esperar aqui pra vocês, que tem muitas coisas em danista, em novembro? Uma conexão que você já tinha. Se você é uma pessoa que não trabalha com música, ou não pratica sempre, você pode ter uma reconexão aqui com a música. Ou até mesmo, é... Você pode iniciar uma conexão com a música, se você não teve até agora. O que eu acho difícil. Porque o danista tem uma ligação com o som muito forte. Então, aqui pra vocês, é... Mostra isso. A ideia de algum instrumento. Tocar algum instrumento. Ter uma conexão forte, talvez até com... Baterias, ou enfim... Instrumentos que são grandes. É... Eu realmente sinto isso. A conexão com o mundo, com o lado mais criativo, vai ficar bastante forte em novembro. É um lado mais criativo, um lado mais romântico também. Então, vão existir propostas... Vão existir oportunidades amorosas em novembro pra vocês. É... E algo que eu sempre vejo com esse nakshatra, né? Pela frequência, pelas histórias que a gente tem na mitologia, a ideia é lógico, não é nunca se... Nunca deixar de viver algumas situações. Nunca deixar de aproveitar também o lado bom da vida. Mas... É... Aqui é só oferecer, de fato, o seu amor, o seu carinho... Pra uma pessoa que realmente queira. Né? Então... Em novembro, com certeza terão oportunidades amorosas. Pode ser que as pessoas te enxerguem com um pouco mais de... Nossa, eu sinto que essa pessoa tá mais flexível, que essa pessoa tá... É... Tá se abrindo mais... E escutando mais. E talvez até essa abertura... Venha de uma conexão forte com a música, com o som. Então... Talvez até você frequente alguma coisa... Algum evento... Como que a gente chama isso? Algum... Sabe, por exemplo, esses eventos que tem de... Esses grandes shows? Como Lollapalooza, alguma coisa que envolva, assim, um grande grupo de pessoas. E você vá a algum lugar, assim... Algum encontro onde tenha muita gente. E onde tenha um acesso à música. Então, novembro vai ser um mês pra uma grande conexão... Com o seu próprio lado criativo. Com o seu próprio lado romântico. Com o seu próprio lado sonhador. O que mais que a gente tem aqui? Ok. Então, bom... Grandes também... Podem ter, assim... Algumas coisas se desfazendo. Então... Como eu vejo uma... Uma questão mais voltada pro seu lado. Mais intuitivo. Mais romântico. Enfim... Um lado mais... Um lado mais criativo. Você pode até finalizar alguns contratos com outras pessoas que não estão tão alinhadas nesse momento. Com coisas que são pra frente. Que querem ir pra frente. Então, tem um pouco de uma conexão com os sonhos aqui. Mas a ideia de como fazer os sonhos contribuírem pra você. Contribuírem na sua vida. Então... Gente, por exemplo, que não vai sonhar muito. O que... Sonhar que eu falo não é viver de uma coisa que não pode ser trazida à tona. Que não possa virar realidade. O sonhar que eu falo é... De repente você se conecta com pessoas que são muito rígidas. E que parece que tudo é um problema. Então, eu vejo novembro com uma certa... Assim... Olha... Aquilo ali é difícil. Aquilo ali é confusão. Eu tô achando que eu vou deixar, tá? Eu vou embora. E acho que eu não quero lidar com isso agora. Não quero lidar com esses problemas agora. Porque aquele grupinho ali só tem muito problema. Você quer saber de discutir. Não consegue enxergar a solução. Pelo contrário. Só arranja problema. O que tem que fazer não faz. Então, tem algo aqui de confusão. E que vai ter que conversar. Talvez alguma pessoa tente te convencer de algo que você sabe que não é bom. E... E assim... A ideia é que em novembro, se você fizer algo que você não quer fazer, você pode se arrepender um pouco. Então, vai ter, de fato, uma escolha. Né? Acho que, assim... A parte... A sua felicidade vai estar bastante concentrada no seu mundo mais intuitivo, mais emocional, mais criativo. Então, no momento em que você esteja com uma conexão com você mesmo ou você mesma. Existirão algumas oportunidades românticas. Ou pra quem já tem um envolvimento, pode justamente ser um momento legal de curtir a dois. Mas, assim... A ideia de um certo afastamento de grupos. Talvez você precise de um descanso de grupos. Né? Então, de repente, você está conhecendo alguém... Mas aí você está frequentando um grupo que... Em vez de contribuir pra... Pra que você conheça uma pessoa... Né? Esse grupo mais afasta essa pessoa da sua vida. Enfim. Tem algo que você vai ter que... De fato, ter o discernimento aqui. Uma escolha. Mas, quando o assunto é... Talvez trabalho, carreira... Pode ser que você pense assim... Ah, não. Olha, já vou te avisando que ali é problema. Ali eu não vou me envolver. E a sua intuição, ela vai estar bastante forte com relação a isso. Sobre... Falar... Pra quem que você vai ter que falar sim? Pra quem que você vai ter que falar não? E talvez você esteja um pouco disperso também. Querendo assim... Ah, eu não queria lidar com isso agora. Queria, na verdade, aprender a tocar esse instrumento aqui. Queria, na verdade, aprender a... A fazer isso aqui que eu estou aprendendo. A ir mais a fundo nessa nova arte que eu estou aprendendo aqui. Então, pode ter um pouco de... Ah, não. Não quero mais falar com ninguém. Preciso ficar em silêncio um pouco. Ou só com uma pessoa específica, né? Assim... Um pouco mais... Um pouco mais em paz com alguma pessoa específica. E uma outra coisa que pode acontecer é que alguém te coloque no meio das próprias brigas. Então, toma um pouco de cuidado pra não fazer com que alguma pessoa te coloque pra dentro de brigas que não dizem respeito a você. Eu tenho um pouco a sensação de saudade. Pode ser que você esteja com saudade de alguém. Ou saudade de um tempo específico da sua vida. Saudade de como as coisas eram numa determinada fase da sua vida. Você pode ter um pouco de confusão, assim, do tipo... Por que será que as coisas acontecem desse jeito? Se você está se questionando muito sobre algum padrão que você tem vivido... Sobre por que as coisas têm acontecido de uma determinada maneira... Talvez seja legal até procurar conversar com alguém de fora... Mas com alguma pessoa que você confie... Com alguma pessoa que você confie que vai te falar a verdade... Então, tem algo sobre olhar um pouco pra aquilo que você guardou até hoje... Pra aquilo que você conquistou até hoje... E olhar com gratidão... E também olhar pra aquilo que, de repente, não serve mais... Aquilo que você pode trabalhar internamente... E sem entrar na frequência daquela saudade... Como um tempo que não volta mais... Não... Pensando no que você pode construir, então... Pra ficar ainda mais feliz... Ou pra ficar mais feliz com isso que você tem hoje... Com o que você faz hoje... Quais são os seus novos objetivos? Né? Então... É uma fase... Eu sinto uma fase que termina... Uma transição... É uma fase de vida que precisa terminar e... Ficar de um jeito diferente... Ou ir pra um outro lugar... De fato, né? Então, tem algo sobre entrar bastante na frequência da caridade e gratidão... Então, pra quem já faz isso... Excelente... Já tá com a energia aqui... Pra quem não tem muito esse hábito... De, por exemplo... Acordar e agradecer... Nossa, que legal... Que eu estou aqui... Que a minha cama é confortável... Que eu levanto... E tenho... Enfim... Água... Que eu tenho água quente... Que eu tenho... Enfim... Agradecer todos os... Pequenos ou os grandes confortos... Que a gente tem... Então, essa carta é uma carta que fala sobre a conexão da gratidão... E também pode ter a necessidade de... Colocar menos tempo em alguma tarefa... E mais tempo em uma outra tarefa... Isso pode ser assim... Simplesmente se reorganizar... Reagendar... Fazer a sua agenda ficar de uma maneira diferente... Reagendar aqui a sua rotina... Então, tem algo sobre... Existem... A rotina precisa mudar de alguma maneira... E ficar mais saudável pra você... Então, o que dentro da sua rotina você pode mudar... Pra deixar mais saudável? É... Então, assim... Uma outra coisa que eu diria pra vocês é... Não espere por ninguém... Não espere... É... O que a gente pode pensar quando... Quando alguém vai embora da nossa vida... Né... Ou a gente pode pensar... Quando a gente vai embora da vida de alguém... São várias razões, né... Pra que isso aconteça... De repente, a gente já não tem mais os mesmos valores que aquela pessoa... Ou... A gente... Não... Não gosta mais daquela pessoa como a gente já gostou no passado... Então, aqui... Pra não entrar na energia da frustração... É... Trabalha bastante a ideia do deixar ir... Né... É um mês de muita prosperidade... Então, eu vejo, de fato, assim... Recursos... Tudo o que você precisar, você vai ter... Tudo o que você precisar, você vai ter acesso... É... É... Isso aqui é simplesmente... Se você pensar... Ai, como que eu vou fazer tal coisa... Não vai ter dificuldade... O mês, né... As coisas vão se apresentar aqui pra vocês... É... Por um lado... Vale a pena não focar naquilo que você não teve... Ou, por exemplo... Nas pessoas que foram embora... Não... É... Pense que sempre existe alguém... Que... Que nos aprecia ali... Inteiramente... Então... Não precisa... É... Ficar pensando assim... Ah... Aquela pessoa tá dando atenção pra uma outra... Não tá dando atenção pra mim... É... Pelo contrário... Tem algo sobre realocação de recursos aqui... Sobre uma reorganização... Então... Como eu falei... A abundância... Assim... A sorte... Ela está do seu lado, né... Ela está aqui presente... Mas basta que você... Não... Deixe de enxergar... Que a sorte está aí... Né... Então por isso que tem essa energia muito grande da gratidão... E a ideia de não... Não... É... Não enxergar que é pouco... Aquilo que você já fez até hoje... Então... Porque você vê uma energia muito forte... De... De prosperidade... Mas de repente... Você é com saudade de uma outra coisa... De uma outra situação... E mostra um pouco uma... Uma mudança aqui de rotina... Isso... Não se compare... Né... Não deixe nada, nada... É... Entre no seu real valor... Né... Não... Não se compare com ninguém... Não se compare... Não deixe que energias assim... Mais baixas... Façam partes do seu caminho... Porque eu vejo muita prosperidade em novembro... Mas a saudade... Né... Olha só... Cinco de copas... É... Às vezes saudade de algo que não era saudável pra você... E aqui... Você de repente... Tinha uma outra oportunidade... Mas estava olhando pra um lado aqui... Que nem era tão legal pra você... Então tem algo sobre tirar os óculos... É... Tirar alguns... Algumas visões aqui... Parar de passar pano pra algumas coisas... Não passe pano pra aquilo que não te faz bem... Nem pros comportamentos dos outros... Nem pros seus comportamentos... Né... Não passe pano... Tenha... É... Trabalhe as suas dores... Não entre... Não pense que... Não tenha assim... A frase que eu escuto é... Ah... Poderia ter sido de outro jeito... Não foque nessa palavra... Nessa frase... Pelo contrário... Agora é um novo momento... É um novo momento... É uma realocação... Das suas energias... É uma realocação... De... Pra quem você dá atenção... E... É... E quem te dá atenção... Né... É um... Revisitar aqui... Existe algo sobre... Tomar ainda mais as rédeas da sua vida... Purva badrapada... Purva badrapada... O que esperar de purva badrapada? Purva badrapada... É... O que eu sinto... Eu vejo coisas que são gigantescas... Né... Então talvez... Você se sinta muito chamado... A... Aprender... Ou a... Ler e estudar... Enfim... Sobre essas ideias de guerras entre mundos... A estudar sobre... Guerras... Grandes guerras... Né... A grandes períodos históricos... Pode ser que você se interesse por algumas armas... Armas que sejam... Que tenham sido feitas em... Armas mágicas... Né... Ou simplesmente aquela ideia de observar como as pessoas... Desde a criação da primeira faca... Até a criação de... Não sei... De grandes... Aviões... É... Enfim... Né... Alguns navios de guerra... Coisas assim... Então o que eu sinto é um interesse muito grande por coisas bélicas... Por coisas que envolvem... Grandes disputas... Né... Às vezes a ideia da disputa é entre o bem e o mal... Aquela ideia do... O que que precisa ser destruído... E o que que precisa ser mantido... É... Mas eu sinto interesse em coisas que são grandes... Ou seja... É... Talvez não tenha aqui muito... Um tempo... Pra... Não tenha um tempo pra pequenas... Pra pequenos conflitos... Né... O tempo... O que vem na minha cabeça é um tempo épico... Coisas que vão vir com muita... Velocidade... Que vão acontecer... É... Talvez existam disputas aqui em novembro... Mas não... Por coisas que são extremamente banais... E sim por coisas que são... É... Talvez... Que tenham um impacto muito grande no nível social... É... É... De fato assim... Se... Se você considerou que você perdeu muito tempo lendo coisas que não precisava... É... Ou... Observando coisas que não precisava... Então... Agora é um tempo... Que você vai escolher... Né... Que nível... Tem algo sobre escolher as batalhas certas... Né... Então... É... Às vezes guardar um pouco aqui uma raiva... Né... E escolher uma... Algo que busque mais a cura... Né... Existem algumas informações... Talvez que você esteja guardando... Alguns segredos que você esteja guardando... É... Por que que você tá guardando essas informações... Né... Você quer proteger alguém? Você quer se proteger? Pode ser simplesmente... É... Pode ser simplesmente assim... Ai... Eu não quero tratar da minha vida pessoal com muitas pessoas... Por diversas razões... Mas tem algo sobre alguns segredos aqui... E que talvez você tenha que pensar entre o que que você conta e o que não conta... Porque algumas coisas podem dizer respeito só a você... Outras coisas talvez não digam respeito só a você... Então... Pode ser que algumas coisas que ainda não... Você ainda não tenha contado... Não tenham... É... Vindo à tona... Precisam vir... Precisem vir... É... Podem ter assim algumas... A ideia é não deixar... Algumas... Alguns incômodos acumulados... Né... Porque novembro talvez... Teste a sua paciência... Novembro... Eu vejo o interesse maior por coisas que são grandes... Né... A ideia de um propósito... Mas novembro pode testar a sua paciência... O que eu vejo é um céu... Cheio de nuvens... Uma coisa que é um pouco mais nublada... Mais difícil de... De enxergar com clareza... Então novembro vai ser um mês de cautela... Né... De pensar muito bem em como falar algumas coisas... É... De não engatar em coisas que vão trazer mais... Algumas que vão trazer justamente... Discussões desnecessárias... É... Pode ter aqui um pouco... É... Eu realmente vejo uma dúvida... 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 Então novembro pode trazer pra você... Eu me irrito ou não me irrito... Né... Novembro pode ser um... Um mês bastante delicado... É... Porque você pode ficar sabendo de algumas coisas... Que... É... São informações que... Você já deveria ter há um tempo... Né... Ou que... De repente você pode ficar muito indignado com... Com algumas posturas de algumas pessoas... Então nesse caso... Eu diria pra você... É... Não... Não... Não dar corda... Pra... Alguma pessoa que vai querer ter um... Um poder maior na sua vida... Né... Então de repente você vai... Algumas pessoas vão chegar aqui... Ou uma pessoa específica... E pode querer controlar um pouco mais os seus passos... Né... E o que eu sinto é assim... É uma vontade de liberdade... Um pouco aqui... Mais... Guardada... Um pouco reservada... Né... De repente... Você tem... Tem algum caminho importante que você tá decidindo sobre a sua vida... Que por enquanto ficou mais no plano das ideias... Mas que vai tomando forma... E... Pode ter um choque aqui de posturas... Pode ter um choque de papéis... Então... Como novembro me parece um pouco nebuloso... Né... Ou... Algo que você pode... A ideia é não engatar num conflito... Por exemplo... Com alguém... Que não compartilha dos mesmos valores que você... Não... Não engatar no conflito... Com alguém... Porque vai... Vai ter alguém aqui desafiando... A sua paciência... Então... Sempre lembra... Sempre lembra que tem algo maior... Sempre lembra que tem algo muito além da nossa própria vontade... É... Que... Ninguém pode... Como alguém... Né... Ninguém pode nos ofender... Se... Se... A gente não é aquilo que a pessoa tá chamando... Se a pessoa não entende quem a gente é... O que a gente faz... Então... Tem algo sobre não entrar num conflito... Eu sinto mais uma energia masculina... Então... Conflito com uma pessoa... Com um homem... Ou uma pessoa que tem uma energia muito, muito masculina... E... O que me traz esse... Nesse jogo... Nesse momento... Né... Novembro... É realmente um... Uma... Talvez um grande interesse... Pelo mundo bélico mesmo... Por grandes guerras... Até guerras... Cósmicas... Coisas assim... Mas a ideia é... Não engatar... Não... Não deixar... Por exemplo... Se você vai saber muitas coisas sobre guerras... Vai estudar muito... Vai estudar muitos conflitos... Vai se interessar muito por questões políticas... Tentar não deixar isso afetar o seu chakra cardíaco... Né... Pra que você não fique... Irritado... Ou irritada com esse momento... Com esse mês... Mas... Grandes conflitos... São um tema de interesse... Tá... Não necessariamente... Você vai viver grandes conflitos... É... Sempre existe a escolha de não engatar... Com coisas que não vão pra frente... O Tarabadrapada... O que esperar aqui... De novembro... Pra quem tem o Tarabadrapada... Forte no mapa... Bom... Eu sinto uma conexão muito forte... Com os animais... É... Do mar... Né... Então... Baleias... Golfinhos... Ah... Tubarões... Pode ser que esses animais... É... Façam uma grande... Tenham uma grande... Importância... Então vale a pena buscar o significado deles... Enquanto... Na força... Né... Do chamanismo e tudo mais... Buscar... Pesquisar na internet... O que eles significam... Eu vejo uma grande onda... Uma grande onda... É... Contornando um barquinho... Então... O que é isso? Pode ser que em novembro... Vocês... Sejam lançados... A... A uma alta exposição... Algumas coisas que talvez vocês não saibam... Lidar ainda... Né... Então pode ser que... Esses animais... Marinhos... Eles te ajudem... Alguma coisa na força deles... Né... Sobre a... O modo de viver... Ajude vocês aqui... Nessa fase... Porque grandes ondas... Não são só... É... Não é só uma grande exposição... A forças que vocês não controlam... É também uma grande exposição... A emoções que são muito... Intensas... É... Podem ser projeções de outras pessoas... Podem ser... De repente... Muitas pessoas... É... Esperando de vocês... Algum posicionamento sobre as emoções... Mas... É... Eu vejo... A ideia de algo que... Pode muitas vezes... Assustar... Num primeiro momento... Tá... Então tem algo de trabalhar bastante aqui... A própria proteção espiritual... Olha só... É... Uma das coisas que podem também... Aparecer aqui... É a ideia de uma oportunidade amorosa... Olha só... Né... Aqui... O animal aqui... O mar... A força do mar... Bem forte aqui... Tá... Mas... É... O que aparece... É que... De fato... Eu vejo vocês recebendo um grande apoio... De uma pessoa mais querida... É... Mas... Algumas pessoas aqui... Ou... Também vocês precisando rejeitar... Algumas... Alguns outros acordos... Né... Então vai ser uma questão assim... Sobre... Como viver com a turbulência... De emoções... De outras pessoas... Que você não pode lidar... Então talvez você tenha que... Aprender bastante assim... Sobre... Olha... Eu não tenho culpa... Sobre a tristeza daquela pessoa... Eu não tenho culpa... É... Se eu não posso fazer nada com isso agora... Né... Então assim... Eu sinto que... Vocês são bem protegidos... Olha só... Dois de copas... Dois de copas... Vocês estão bem protegidos... Mas vocês vão lidar com situações muito delicadas... Em novembro... Muitas emoções... Essas três cartas... Só falam de emoções... E quando eu tava embaralhando... Eu falei... Grandes ondas ali... Em torno de um barquinho... O barquinho são vocês... Então assim... É... Novembro vai exercitar bastante... A... É uma ginástica emocional... Então vocês... Não estão ainda preparados pra isso... Mas estarão... Então... É um grande desafio... Novembro vai ser um grande desafio... O que mais? Bom... Então aqui... Realmente tem a ver... Com... É... Eu vejo vocês celebrando e tal... Então não é tudo sobre um desafio... Não é pra ninguém ficar assustado... Existe a celebração... Né... Mas assim... Existem bons contratos... Existem... Talvez ali... Algumas coisas, né... Pelas quais... Comemorar... Existe abundância... Existe aqui um apreciar... As coisas num nível físico também... Né... Apesar de muito mais emocional... É... Mas existe... Muito essa questão de... O que eu... Talvez um conselho seja... Sempre ser bastante transparente... Porque... Eu vejo assim... Vocês precisando lidar com muitas questões emocionais... De outras pessoas... Né... E talvez pra ter uma... Pra aceitar uma proposta... Você tenha que... É... Falar não pra quatro... Outras coisas... Entendeu? O que pode trazer um... Um grande... Uma grande... Alguma situação carregada emocionalmente... Ou energeticamente... Como vocês quiserem pensar... Então vai ser um mês... É... Muita gente... E consequentemente... Você também... É... Vai ficar assim... Emocionalmente... Bastante sensível... E terão oportunidades... Como eu falei... De... De ter uma grande troca com alguém... Porém... Algumas coisas que... Precisarão... É... Ser sacrificadas... Para que outras coisas... Melhores... Aconteçam... E... Você não pode ficar triste... Por aquilo que... É... Se você for com a melhor intenção... Lógico... Se você fizer algo com uma intenção ruim... Talvez você contribua para uma tristeza de alguém... Consequentemente a sua... É... Mas é lógico... Aqui... Ninguém está buscando isso... Né... Então... Tudo que você fizer... Uma boa intenção... Você não tem como se culpar... Se a pessoa ficou triste ou não... Com aquilo que você... Acabou rejeitando... Então... Aqui é sobre... Escolher com muito cuidado... O seu tempo... Escolher com muito cuidado... É... Com quem você... Quem está de fato... Do seu lado... Quem de fato guarda as suas costas... E quem não guarda... Né... Ir embora sem... Sem ter medo de falar tchau... Uau... Se não é sobre isso... Né... Ir embora... Tá... Sem ter medo de falar tchau... Então pode ser que... Mesmo que você fale tchau... É... Algumas questões ainda reapareçam em novembro... Né... Então de repente você... Dispensou algumas coisas... Que não estavam bem... Alguns comportamentos... Estilo de vida... Alimentos... Bebidas... Dispensou algumas coisas... Que não contribuíram... Não contribuíam muito... Mas essas coisas ainda podem te... Ainda podem voltar um pouco... Mas é muito sobre... Uma alta carga emocional... Lógico... Como... Como eu enfatizei... É... Aqui não é só sobre... Não é só um mês intenso não... Do tipo... Vai ser péssimo... Não é isso? Existiram muitas celebrações... Momentos a dois... Muito legais... Momentos mais em reclusão... De muita celebração... Mas... Tem gente também... Ou vai ter alguma situação aqui... Que vai ser assim... De repente alguém vai... Estourar com você... Alguém vai ficar... Irritado com você... E aí você vai ter que... Talvez dar um passo pra trás... E... E acalmar a pessoa... Entendeu? E pra quem... Tem o Nakshatra de Revati forte... No mapa... O que esperar de Revati? Eu vejo a ideia de fazer alguns testes de personalidade... Fazer coisas assim... Divertidas pro autoconhecimento... Então isso aqui pode ser forte pra quem tem esse Nakshatra... O que pode significar também vocês... Normalmente esse Nakshatra... Assim como vários outros que tem essas energias de água... Costumam gostar muito de autoconhecimento... Mas pode ser que vocês descubram novas formas... E isso em novembro traga então... Uma animação aqui pra vocês... Uma animação sobre... Elementos novos... Coisas que vocês não sabiam ainda... Uau! É isso mesmo... Eu vejo muita celebração pra vocês... É... E meio que novas... Uma nova fase ali com... Você curtindo um grupo... Um grupo novo de pessoas... Ou curtindo... Pensando se permitindo... Celebrar ou se abrir mais... Com algumas pessoas que... É... Já estão... Às vezes já chegaram a algum tempinho aqui na sua vida... Mas agora elas estão mais perto de vocês... Vocês estão vendo mais sentido em algumas pessoas... Que antes talvez vocês... Pensassem... Ah, essa aqui é pessoa meio estranha... Não sei... E talvez agora vocês estão... Até enxergando algumas coisas dessas pessoas... Estranhas, entre aspas... Em vocês também... Estão pensando... Não... Eu acho que é por aí mesmo... É... No início eu achei meio... Esquisito... Mas eu estou gostando muito disso... Que eu estou vivendo agora... Entendeu? Então vamos... Vou dar um exemplo bobo... Mas que é legal... Porque a gente consegue entender melhor... De repente você viu alguém com o cabelo pintado de azul... E falou... Que esquisito... E hoje você pinta seu cabelo de azul... Porque na verdade... É natural do ser humano... Enxergar uma coisa que não vê sempre... E ter um certo estranhamento... E depois pensar assim... Não... Acho que gostei disso aqui... Vou usar também... Ou de fato pensar... Ah não... Isso aqui pra mim eu não quero... Então... Tem algo sobre celebrar junto com pessoas que você algum dia talvez já tenha pensado... É que coisa mais esquisita... É... O que eu sinto também é que a ideia do autoconhecimento é muito forte aqui... De verdade... E pode ser que você faça algumas coisas mais no silêncio mesmo... Sem contar... Sem contar pra algumas pessoas... É... Que você tá fazendo algumas coisas de... De autoconhecimento... Do tipo... Alguma coisa até que de repente... Teria algum julgamento sobre você... Se você contasse que tá fazendo... Né... É... Então eu vejo assim... Talvez novembro seja um mês bem cansativo pra vocês... Porque eu vejo muita celebração... E depois uma necessidade de um alto nível de recuperação... Então muita celebração e depois... Nossa... Agora eu preciso dormir por doze horas... Então tem algo nesse sentido aqui... Eu vejo muito trabalho também... Então pode ser que vocês... É... Construam alguma coisa... Vou construir um cômodo na minha casa... Vou... Simplesmente reformar uma área da minha casa... Ou eu vou... É... Começar a ter uma ideia de um projeto compartilhado com alguém... Então a... A coisa da celebração... Ela é muito forte... E ao mesmo tempo é uma celebração que... É... Engrandece, tá... Então eu não vejo essa ideia de... Eu vou pra um monte de festa... E depois eu vou dormir... Não... É algo sem dúvida que vem pra contribuir mesmo... Que vem pra engrandecer... Que vem pra... Fazer com que você... Evolua... Então... É... E como eu falei... Vai... Muita coisa vai ficar na tua consciência... Né... Você vai pensar muito... Então pra alguns pode ser assim... Como eu sinto uma certa estranheza em alguns tipos de celebração... Lógico que tem também a parte do cuidado, né... Não é pra você ir pra um... Fazer alguma coisa que você não concorda... Que não... Que você não compartilha... De um valor exatamente que tá sendo mostrado ali... A ideia é você celebrar com o diferente... Mas que de alguma forma ressoa em você... Né... Agora se for celebrar com coisas diferentes que você nem queria fazer... Aí pode trazer um pouco uma sensação de cansaço... Porque traz uma questão moral... Um peso na consciência... Coisas assim... Mas aqui é muito mais sobre... É... Se permitir conversar e conhecer pessoas... Que são diferentes... Que tem uma vivência diferente... E até quem sabe fazer algumas coisas ali... Sem contar muito pra... Pra as pessoas que você já conhece de longa data... É... Porque quem sabe... Né... Haveria um certo julgamento... Mas a ideia é assim... Tudo que for vivido em novembro... Vai contribuir pra uma... É... Até pra futuros projetos... Pra alguns tem... Tem de fato a ver com trabalho... Com carreira... De repente você vai começar a estruturar uma carreira no mundo do autoconhecimento... De alguma forma... Mesmo que você leve... Ah... Trabalha com arquitetura... Mas talvez você... Trabalhe com uma arquitetura que passe por... Pelo autoconhecimento... Né... Então... Tem algo de levar uma experiência interna... Também pro seu mundo do trabalho... E é algo que pode ser iniciado aqui em novembro... Então de qualquer forma... Eu vejo... Muita... Diversão... Muita reclusão... E muitas ideias... De trabalho... Ideias financeiras... Ideias de construção... Ideias de mãos à obra... Então pessoal... Essa foi a leitura... Né... De 10 principais energias pro mês de novembro... Pra todos os Nakshatras... Eu espero que vocês tenham gostado... E um excelente fim de... 31 de outubro... Eu espero que vocês tenham gostado... Tchau!